É, então finalmente chegamos no Aether, o céu do Minecraft. A questão é, por que eu tô aqui? Como eu vou sair daqui? E o que eu tenho que fazer aqui? Bom, logo de cara eu vejo que eu tenho um paraquedas de ouro, nada à minha volta, a não ser aquela nuvem azul. Eu vou tentar pular nela. Pula! Tá, eu acho que eu vou conseguir chegar na nuvem. E agora é só a gente conseguir sair e chegar nessa ilha aqui. Calma, calma. Tá, boa. Ó, estamos em terra firme, eu acho. Peguei esses bloquinhos aqui, talvez me ajude a subir, mas tem esse bicho aqui tentando me atacar. Eu não sei o que ele quer. Que barulho é esse? Olha, parece que tá chorando. Pera, eu vou ter que buscar mais blocos pra poder sair daqui. Olha, eu tô parado. Esse bloco desliza. Tá bom, eu consegui pegar alguns. Vamos ver se a gente consegue sair desse pedaço aqui de ilha. Tá, vamos tentar subir aqui e torcer pra que nada nos ataque. O que é isso? Tá, espera. Cara, em partes, isso parece com o mundo normal. Tem uma vaca, tem um slime, um slime dourado, uma planta, uma árvore de minério de ouro. Tá, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. Vamos tentar começar pegando uma simples árvore. Vamos ver se pelo menos isso aqui é normal. Aparentemente o nome dessa árvore aqui é raiz do céu. É, eu realmente não entendo porque a gente veio parar aqui, sendo que eu tava vivo até agora há pouco, mas... Bom, vamos tentar sair daqui. Vamos tentar sobreviver e descobrir alguma saída. Socorro! O que é isso? Mano, o slime me atacou. Espera, eu preciso fazer uma espada. Mano, esse slime é muito forte. Tá, consegui derrotar ele. O que eu ganhei? Bola doce e nuvem azul. Tá, eu ainda queria muito pegar aquela árvore dourada, ela é de minério de ouro, eu acho, eu não sei muito bem, mas eu queria testar ela. Bom, vou fazer um machadinho aqui pra mim, né? E olha só que legal, tem uma ovelha de outra cor aqui também. Vem cá, slime dourado. Ele droppou pedra luminosa. Oh, isso pode ser bom. A impressão minha, eu tô vendo dois troncos quando eu quebro essa árvore. Ó, veio dois. Mas por quê? Bom, que se abandem mais, a gente não pode reclamar, né? Bom, como dá pra ver por aqui, tem muitas coisas, como essas árvores sósas, aquela ilha ali misteriosa. Tem até um furacão ali, um redemoinho. Mas como vocês podem ver, ali ó, tem uma ilha gigantesca. Eu queria ir nela, porque acho que é bem mais legal do que essa ilha aqui que eu tô. O problema, na real, é como que eu vou pra lá, né? Mano, a coisa que eu mais queria era poder derrotar esse bicho, mas eu não consigo voar até ele. Será que eu consigo pegar a asa dessa vaquinha aqui? É pelo jeito não, só dá cor e carninha mesmo. E essa planta aqui, dá pra quebrar ela? Que isso? O que tá acontecendo comigo? Por que você vai at... Mano, é uma planta que atira flechas. Passou! Pera, passou! Passou! Sai, slime! Sai, slime! Sai! Eu tô com o meu coração. Eu não posso, eu não posso, slime. Sai! A planta é venenosa ali. Calma, calma a minha carninha crua. Calma a minha carninha crua. Eu obviamente queria esquentar essa carninha aqui pra dar... Pra ela curar mais e regenerar bonitinho, mas a gente não tem escolha. Ah, eu tenho outra planta ali. Tá, aparentemente sobreviver aqui vai ser bem mais difícil do que eu imaginava. Tá, pronto. Estamos vivos. Bom, vamos recapitular nossa vida e descobrir o que a gente tem à nossa disposição. Além da nossa armadura, a gente coloca... Tem dois itens com interrogação. Tem um espaço pra luva, escudo, capa, colar e dois braceletes. Olha, a gente consegue fazer luvas de couro. Se serve pra alguma coisa, eu definitivamente não sei. Mas a gente tem. E uma botinha também, né? Porque qualquer armadura é bom nessa situação. Bom, de qualquer forma, essa ilha aqui é meio escassa pelo jeito. Eu queria ir pra aquela ilha que é bem maior e arrumar alguma fonte de alimento também. O que é isso aqui? Legal. O que tem pra lá? Deixa eu ver. Olha, bem ali tem alguma coisa ali também. Eu tô achando que aquilo ali é plantinha comestível. Olha, tem uma coisa diferente aqui também. Deixa eu fazer uma picareta. Nessa situação é muito importante a gente ficar atento a todos os detalhes, porque essas coisas podem ser a chave pra nossa sobrevivência. Tá, não quebrou. Peraí. Deixa eu pegar essa pedra aqui, então, do chão. Vamos fazer uma picareta com ela. De raiz do céu, vamos para pedra sagrada. Picareta de pedra sagrada. Pelo que eu percebi que a gente também conseguiu liberar a criação de tochas e outras coisas. Mas depois a gente vê isso. Vamos tentar quebrar essa pedra aqui de frente agora. Conseguimos. Ela é pedra de gelo. Bom, eu tô pegando tudo aqui. Eu não sei muito bem o que é ainda, mas eu acho que é legal pegar. Pronto. Conseguimos um abrósium shard e pedra de gelo. A gente pode fazer bloco de abrósium e também podemos fazer tochas. É pra fazer tochas. E com essa pedra de gelo, a gente pode fazer um freezer. Dá pra usar a pedra de gelo como combustível. E dá pra congelar uma nuvem em uma nuvem azul daquelas que pula. A folha em uma folha de cristal. Água em gelo. Uma música da Valkyria em uma outra música. Gelo em gelo compactado. Lava em obsidiana. Um anel de ferro em um anel de gelo. Isso definitivamente eu vou querer. O de ouro em gelo também. Colar a mesma coisa. E é isso. Bom, me parece interessante. Não é não, ovelhinha? Bom, agora a gente precisa ir pra lá. Será que nos paraquedas da conta? Pera, se aquele bicho me acertar, ele vai me jogar pra frente, né? Então vamos fazer isso. Pera aí. Foi. Calma, 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 calma. Boa, conseguimos. Tá. É blueberry! Finalmente! Temos alguma coisa pra comer. Alguma coisa saudável. Alguma coisa boa. E aparentemente, esse freezer é bem bom. Porque se a gente misturar aquele abrósium shard que a gente faz das tochas, com essa blueberry, a gente pode conseguir uma enchente de berry. Tá, aparentemente, então vai ter muitas coisas pra gente fazer aqui. Aquilo ali é uma moa. Gente, pra quem não tá ligado, se eu não me engano, a moa é capaz ou de voar ou de planar. Só que agora ela tá agressiva. A gente tem que tomar uma maneira de domesticar ela. Ó, tem uma outra moa ali. Em algum momento, eu juro que eu vou domesticar uma moa. Bom, o que que é isso aqui? Ah, é abrósium. É abrósium, na realidade. Tá, vamos coletar isso aqui, porque aparentemente ele é bom tanto pra fazer tocha quanto pra melhorar os alimentos aqui. Tá tendo meio complicado algumas coisas, mas tá sendo um ótimo início, não vou mentir não. Eu tô feliz com o resultado até agora. Afinal, a gente tava com meio coração e sobreviveu, né? Boa, 34 abrósium shards. Opa, tem mais aqui. Tá bom, agora que a gente tem bastante abrósium, a gente pode fazer muitas coisas até. Mas eu também vi que tem mais um minério aqui. A gente consegue pegar ele, será? Consegue! É zanite. E olha, dá pra fazer ferramentas com ele. Eu não sei se ele é minério bom, ruim, raro, fraco, forte, mas a gente só vai saber testando, honestamente. Então, já vamos aproveitar as oportunidades que a gente teve de pegar ele aqui e já vamos fazer as coisas. Mas, parando pra pensar aqui, eu acho que ele não deve ser o mais forte, porque eu consegui pegar com a picareta de pedra, né, aqui do Adder. Então, teoricamente, vamos supor que ele seja o ferro. Bom, a gente consegue fazer um altar. O freezer a gente já consegue fazer. Um incubador. Eu acredito que isso aqui seja pra coisas da moa. Conseguimos fazer um anel e uma luva de zanite. Pior que eu quero muito uma luva de zanite. Eu sei que eu tenho uma luva de couro, mas é roxa. Luvinha de couro, você vai ficar na espera por enquanto, desculpa. Mano! Olha essa luva roxa, que da hora! Por favor, façam fanarts minhas, assim. Ai, que fofura. Bom, eu notei também que tinha um item diferente aqui, olha. O zanite ring. Como que funcionam esses anéis? Pelo jeito, eles não têm nenhuma aparência, mas o que eles fazem? Bom, pra fazer o colar, a gente vai precisar de linha, que eu ainda não sei como consegue. E pra fazer o escudo, a gente vai precisar só de gravetos. Acho que vale a pena. Bom, já que eu já tenho uma pequena boa aqui, vamos fazer uma espada de zanite pra gente se defender. E o escudo. Por algum motivo que eu não entenda, não consigo colocar o escudo na parte de escudo. Mas, teoricamente, é só eu deixar ele aqui e utilizar. Não, não, assim, ó. Mano, como eu vim pra aqui em cima? Mano, aquele slime me jogou aqui pra cima. Tá, aparentemente, o escudo ainda não é tão útil. Pelo que dá a entender, ele é bom pra defender as coisas, obviamente, aquele de zanite e é roxo. Porém, não é pras coisas que eu tô enfrentando atualmente. Então, significa que a gente vai ter mais tipos de inimigos. Não é não, vaquinha? Queria atacar aquele bicho ali. Vamos descer a nossa espada agora. É, agora derrotar aquela planta venenosa foi mais fácil. Tá, deixa eu pegar. Eu consigo quebrar isso daqui pra levar pra casa? Berry, b... Dá pra levar! Tá, a gente vai ter blueberry em casa. Peraí, a gente não tem casa, né? Bom, a gente precisa ter uma casa. Peraí, ele é um canguru? Olha, temos um canguru aqui. Oi! Eu montei nele. Bom, não vou reclamar. Temos um canguru. Olha, aqui tem água também. Tá, olhando pra cá, vi que tem várias plantinhas aqui ainda. Eu vou pegar essas plantinhas, depois a gente vai tentar ir pra aquela ilha que eu tinha falado antes. A parte boa é de estar no canguru, que eu percebi que aquelas bolinhas que eles atacam não tão me afetando. Canguru, peraí. Tá, peraí. Sai um pouquinho, canguru. O problema é que ele é meio inquieto, queria minerar aqui, mas ele não me deixa minerar em paz. Olha quanta blueberry! O anel de Zenith está ficando gasto, mas eu não entendi muito bem o porquê. Bom, de qualquer forma, olha o redemunho, o redemunho preto. Bom, deixa eu pegar mais desses Zenith aqui. E agora a gente tem que começar a ver se tem alguma rota pra gente ir pra aquele lado lá que a gente tanto quer ir. Na real, não sei se a gente consegue voltar pra aquela ilha ali. Bom, eu tenho meu paraquedas e eu tenho a nuvem azul que faz eu voar mais alto, não querendo ou não. Eu posso tentar usar minha nuvem azul pra ir pra lá, pra ir pra lá e daí de lá eu vejo, né? É, é uma possibilidade. Tá, conseguimos! Boa! Voltando pra essa ilha mais inicial que a gente tava aqui... Olha o nosso portal ali também. Eu acredito que seja pra lá o caminho. Ó, quem sabe por aquela ilha ali, ó. De cá pra lá, pra lá. Bom, parando pra pensar na realidade, ali também não é uma má opção, né? A gente podia ir pra aquele lado. Eu só não sei se a gente consegue chegar ali. Bom, vamos fazer uma ponte. Pronto, agora a gente vai vir correndo. Fica vendo. Que por favor dê certo. Tá, vai, vai, vai. Pula! Paraquedas! Calma, calma, calma. Foi certinho no último bloco. É, aqui não é tão ruim não. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Eu tava aqui pensando... Meu Deus do céu. Mano, meu paraquedas não havia sido aberto quando eu pulei. Meu Deus do céu. Olha! Não! A moa me envenenou! Mano, a moa tá me atacando! Tem mais uma moa me atacando aqui! Não, moa. Gente, amigo! Pera, deixa eu usar o meu escudo. Falta muito? Quatro segundos. Pera, calma aí. Vamos, vamos dar com o escudo na mão e a espada. Já explico o que eu queria falar. Deixa eu só andar mais pra cá agora. Eu tenho que ir ali pra cima pra passar pra lá. Tá, pronto. Primeira parte derrotada. Agora a segunda é desviar das flechas da moa. Tem muita moa, tem muita moa. Corre, corre. Corre em zigue-zague, corre em zigue-zague pra não pegar eu. Corre em zigue-zague, corre em zigue-zague. Tá, conseguimos escapar das moas. Tá, agora tem os slimes aqui, mas deles eu consigo escapar. Mano, aqui tem bastante ovelha, né? Agora a gente vai pra lá. Mano, eu só quero achar um local pra gente poder morar. Não era pra ser tão difícil assim. Bom, de qualquer forma, o que eu queria falar é eu vou dar uma pesquisada em tudo que a gente pode fazer sobre essas armaduras e tudo mais, sobre esses itens, tudo mais dos minérios. Porque eu tô fazendo muita dificuldade já aqui logo com esses bichos. Então eu quero alguma maneira da gente ficar seguro. Quer uma maçã? E você, quer uma maçã também? O bebezinho anjo! Maçã pra todo mundo. Que fofura! Já que eu quero passar pra aquele lado da ilha, a gente vai ter que ir arrumar alguns itens pra fazer isso. Vamos fazer o freezer. O que que falta? Madeira tem, ice stone tem, vai faltar a pedra, né? Eu quero fazer esse freezer porque eu quero fazer aquela melhoria das nossas maçãs. Vai ser uma boa. Aqui, ó, freezer. Coloca ele aqui. A gente coloca as maçãs. E coloca ambrosium shard. Aparentemente, o freezer pode ficar mais rápido se a gente colocar uma ice stone embaixo dele. Eu coloco o freezer aqui e ambrosium. Pera aí, será que é mais gelo que os embaixo? Não, eu acho que é ambrosium mesmo. Bom, vamos pegar essa árvore aqui enquanto isso. Pronto. Várias madeiras, agora a gente vai poder passar pro outro lado tranquilo. Então, aparentemente tá tudo certo, mas eu acho que é um processo bem lento, né? Vamos deixar pra outro momento, então. Por agora, vamos tentar ir pra lá e chegar em segurança. Eu quero deixar duas coisas prontas. A primeira é a decisão de onde a gente vai morar. E a outra é aonde a gente vai sair em busca de recursos melhores, que são duas coisas básicas. Afinal, eu quero domesticar moho e eu quero fazer mais um montão de outra coisa, mas pra isso eu preciso estar forte, porque como vocês viram, eu não consigo nem chegar perto da moça e me machucar. Olha que tem umas árvores azuis, né? Diferenciado ali no canto. Olha, ali tem nuvens. Se eu conseguir pegar essas nuvens aqui de fácil acesso, com elas a gente vai poder transformá-la em nuvem azul. E a nuvem azul é aquela nuvem que faz a gente pular e salvar a nossa vida nessas situações. Eu posso fazer um paraquedas ou transformar em nuvem azul. É realmente o que a gente precisa mesmo pra começar tudo. Uma vez, muito tempo atrás, eu joguei um pouquinho de aéreo com o meu amigo Delete. E eu lembro que tinha uma ilha amarela de árvores douradas, que era linda. Eu, honestamente, adoraria morar lá. Porém, eu tenho que achar essa ilha, né? Pronto, peguei bastante dessas nuvens aqui. Olha, pra lá não parece ter muita coisa, né? Mas pra cá pode ter. Vamos pra lá. Ei, um coelhinho! Oi! Tudo bom? Que fofo! O nome dele vai ser o Gudão Doce, porque ele parece o Gudão Doce. A gente consegue dar umas puladas no ar com ele. Tá, pera. Isso vai ajudar muita gente a chegar do outro lado lá que a gente queria. Bora, o Gudão Doce! Agora a gente vai pulando até lá? Será que vai funcionar isso? E se ele parar no meio do nada? O que acontece daí? Que por favor dê certo, né não? Tá, estamos chegando aqui na ilha. Ah, deu tudo certo no final. Mano, o Gudão Doce, obrigado. Eu tenho que descobrir o que você come pra eu poder agradecer. Olha aquilo! Mano, olha aquele templo. Mano, ali com certeza o problema é. Bom, tem poucas, pouquíssimas, né? 40 milhões dessas nuvens me atacando aqui. Tome. E eu achei o local que eu queria. Olha só que ilha linda! Da outra vez que eu joguei um pouquinho de Adler com o Delight, a gente morou numa ilha parecida. Só que eu senti que faltou muita coisa. E agora eu quero fazer direito, mano. A gente vai reformar toda essa ilha e vai fazer uma casa linda. E eu quero muito ter uma moa. Uma moa é um requisito importante. O único problema é como eu vou subir lá já que eu não tenho nuvem azul. Deixa eu ver se tem como, né? Olha, ali tem nuvem azul, mas eu não tenho como chegar ali. Opa, tem uma moa aqui embaixo de mim me atacando. Calma aí. Pera aí, esses lá não dropa o negócio? Calma, calma. Não vem azul. Boa. Calma aí, deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Tá? Moça, eu fiz certinho, eu não precisava. Agora eu vim pra cá. Pra cá. E estamos aqui na Ilha de Ouro. Essa ilha é muito linda e eu quero fazer a nossa casa, a nossa base aqui. Tendo nossos coelhinhos, porquinhos, vaquinhas, uma moa no futuro. E aqui a gente vai se equipar para enfrentar os bosses do Aether. Mas tem um detalhe muito legal sobre essa base que eu preciso mostrar pra vocês. Essa ilha flutuante tem uma entrada. E essa entrada é literalmente pra enfrentar o último boss do Aether. O Rei do Sol. O boss mais forte de todos. Porém, pra ele sequer se dar ao luxo de lutar com a gente. Ele tem que reconhecer que a gente tem algum mínimo poder. E pra isso, a gente vai ter que fazer muitas coisas. E enfrentar todos os outros chefões antes. Gente do céu. E eu tô muito feliz que a gente vai morar aqui nessa ilha. Ela é tão bonitinha. Eu gostei demais. E uma coisa muito importante é falar que... Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Uma coisa que eu queria fazer muito ontem. Era pegar essa blueberry aqui. E transformar ela na versão encantada dela. Que aparentemente recupera mais. E eu fiz até o freezer pra isso. E lendo que vocês estavam me falando. Eu descobri que não é no freezer. Eu fiz errado. Na realidade, pra fazer isso. A gente precisa de Holy Stone. Que é a pedra sagrada daqui, né? Ó, eu peguei mais um pouquinho aqui pra gente ter o suficiente. E pelo que eu entendi, funciona mais ou menos assim, ó. A gente coloca a pedra em todos os cantos aqui. Como se fosse uma fornalha. E coloca o zenith aqui no meio. Aí vamos ter o altar. E olha, fizemos uma conquista. Tá, colocando ele aqui. As maçãs e o ambrosium. Agora sim tá esquentando. Olha só, já começou a vir. Já temos três. Boa. Uma coisa que eu vi também é que parece que dá pra reparar itens nessa bancada aqui. Vamos testar aqui agora. Ó, pegamos a picareta. Que tá toda estragadinha. E vamos esperar um pouquinho pra ver o que acontece. Nem ferrando. Arrumou ela. Ah, então arrumou um machado também, né? Paraquedas dá pra arrumar? Não. Pô, deixa eu deixar fazendo as blueberry aqui, né? Mas que esse altar é roubado, ele é. Ontem quando eu tava andando um pouquinho aqui. Eu vi voando. Não era... Era uma baleia. Não era igual essa nuvem gigante. Que era literalmente uma baleia nadando no ar. Eu queria mostrar pra vocês, mas eu não vi mais ela. De qualquer forma, o meu objetivo de hoje é minerar pra pegar os melhores recursos. Porque querendo ou não, além da espada, eu posso ter picareta, machado, pá, escudo, armadura completa, capa, anéis e luvas. São várias peças de armaduras que dá pra ter pra gente ficar mais protegido e mais maneiro. E eu quero fazer todas pra testar. Bom, deixa eu fazer só um baú por enquanto aqui, ó. Pra guardar várias coisas que a gente vai precisar agora. Aí, aqui, por enquanto. Vou plantar essas plantinhas aqui, ó. Por causa que elas são de blueberry. Enquanto isso, se eu vier no freezer e colocar essas nuvens aqui. E pegar essa ice stone, que é essa pedra de gelo. Se eu não me engano, dá pra fazer aquela nuvem azul que pula bem mais alto, sabe? É? Deu? Vamos fazer ela, porque querendo ou não é o nosso único jeito de voltar pra casa, né? Olha esse barulho. Mano, tá congelando, mas tá fazendo um barulho crocante, né? Bom, as maçãs já foram aqui. E olha só, gente. Olhando aqui na lista de itens, eu achei esse baú aqui, ó. O Aetherium Chaste. É um baú muito mais bonito, azulzinho. E pra fazer, a gente precisa de gelo, que não é tão difícil ter no freezer. E uma Golden Amber. Esse aqui eu ainda não consegui. Bom, depois a gente olha. Mas, ó. Olhando que tá junto com a zanite, nananana, eu acho que talvez seja algum drop de mob ou algum minério. Bom, já temos 30 nuvens aqui, que é mais do que eu vou precisar. Então, vamos começar a sair nossa exploração, porque eu quero fazer muita coisa. Aliás, esse vídeo faz parte do... Esse vídeo faz parte do Mês da Jota. Dois vídeos todos os dias, nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Tá, eu acho que a gente pode explorar ou pra lá ou pra cá. Vamos pra cá hoje. Ó, nossa nuvenzinha aqui da hora. O nosso coelho sumiu da outra vez, porque eu acabei saindo do mapa e, sei lá, ele só sumiu mesmo. Eu queria ver se ele tinha chamado outro depois. Peraí, será que esse slime aqui, ele vai dropar o que eu quero? Não. Ele dropa glowstone. Agora eu fiquei na dúvida como eu consegui aquela Golden Amber. Mano, tem uma nuvem aqui. Pega, pega a nuvem. Ela dropa nuvem gelada. Entendi. Bom, pra lá a gente tem algumas moas, redemoinho. Aqui tem água. Mas até agora nada muito tipo, uau, interessante. Ó, ali tem ice stone. Vamos pegar. Ué? Eu peguei uma área. O redemoinho tá soltando item. Vocês viram isso? Peraí. O redemoinho solta item de lá de baixo. Do mundo normal. Ou parando pra pensar, isso é muito bom. Tem muitas coisas que a gente pode conseguir assim. Que antes eu achava que a gente não ia ter como conseguir nunca. Ó, tem mais esse demônio aqui. Vocês estão soltando item ou não é? É todos ou não, será? Opa, carvão. Eu acho que só solta se a gente estiver pertinho, entendeu? Ó, minério rosa. Ih, minha picareta não quebra minério rosa. Peraí. Vou fazer uma pequena de zanite, que é a próxima evolução. Ah, agora foi. Boa. O que esse minério rosa faz, será? Vamos dar uma olhada? Mas querendo ou não, é um minério novo. Então, mano, eu tô animado. É gravity shore. Dá pra fazer uma pedra chamada enxante de gravity. Dá pra fazer espada, pá, picareta, armadura, completa, luvas e escudo. Ó, o peitoral dela dá 2 mais 8. E o peitoral de zanite dá 3. Peraí, então esse daqui é o melhor minério. Então vamos tentar pegar o máximo de minério roxo possível pra fazer as ferramentas normais. E vamos tentar fazer a armadura desse minério rosa. Pelo que eu entendi, cada minério desse que vira um bloco dele mesmo. Então a gente tem que se preocupar com quantidade. Só com achar. Mas eu acho que o truque é a gente olhar nessas ilhas desse aqui, ó. Tipo, como eu tô agora. E tentar olhar as outras ilhas assim, olha. Tipo, olha, ó. Tô vendo o minério roxo, mas esse aqui eu não vou pegar nunca arriscado. Mas olhando daqui, ó. A gente pode ver o que, ó. Tem um bróvinho ali. Tem um minério rosa. Uma entrada ali. Minério roxo. Bom, ali tem um minério rosa. Eu acho que vale a pena ir. Seria bem mais fácil se a gente achasse um coelhinho, né? Porque com o coelhinho a gente consegue se movimentar bem melhor. Mas eu não tô achando nenhum. Aqui era um coelhinho. Cadê o algodão doce? Eu errei o uso do paraquedas aqui. Quase que fui. Quer saber? Vamos dar forma mais segura, porque eu não tô me sentindo confiante, não. Tá, ó. Aqui tem um furacãozinho. Um tornado. Que vai dar item pra gente. Vamos ficar nele aqui já, então. Ih, não deu nada. Mas aqui tem um bróvinho, um ice stone e zanite. Bora pegar tudo. Ó, mas eu vou te falar que eu tô amando o Aether. Obviamente, todo local novo tem algumas dificuldades, mas... É, tô me divertindo nesse. Parece que eu tô no céu, sabe? Uma coisa que eu tava pensando também é em pegar alguma dessas nuvens aqui pra deixar perto de casa, né? Fazer umas nuvens artificiais, como essas aqui que são de verdade, perto da nossa casa pra ficar bonitinho. Bom, mas de qualquer forma, pelo que a gente havia visto, lá do outro lado, aqui embaixo mais ou menos vai ter um daqueles minério rosa que é super poderoso. Manda, manda, manda. Ó, louco! Legal. Logo um diamante, mano. Ó, dá pra fazer luva de diamante. Olha, ele tem uma entrada ali e vários minérios roxos. Tá, agora eu vou ter que me distanciar um pouquinho aqui pra tentar achar aquele minério rosa ali, ó. Pelo que eu entendi, ele fica mais ou menos aqui, assim, ó. Peraí! O minério sobe com a gravidade! Tá! Mano, que situação estranha! Mano, eu nunca ia imaginar que o minério ia subir! Isso explica o nome dele ser Gravitite, né? É de gravidade. E aqui, ó, o quê? Licença, amor, tô passando aqui pra fuxicar. Ô, boa! O que é aquilo? Isso aqui parece ser um chefão. Eu não vou pra cá nem ferrando. Não agora. A gente vai enfrentar ele, mas depois a gente não terminou nem nossa armadura ainda. Eu tenho uma ilícita de objetivos, como, por exemplo, ficar com a armadura completa pra gente estar seguro, ter uma base pra gente poder arrumar nossos itens, enfrentar o chefão, pegar a moa, etc. Então, calma que depois a gente vai enfrentar ele, porque agora a gente não tem como. Com licença, a moa... A moa vai me atacar, gente. Calma aí. Tá, voltei aqui pra superfície da ilha, porque a gente vai ter que se espalhar pra procurar mais minério rosa. Olha, uma folha diferente. Vamos ali. Só que o único problema de ir pra aquela árvore é que basicamente... Peraí! Vem cá, vem cá! Algodão doce! Pronto, temos um algodão doce novo. O único problema é que o nosso paraquedas de ouro não tinha quebrado, mas pra nossa sorte, acabamos de arrumar um algodão doce. E a parte boa é que ele permite que a gente pule no ar. Então agora vai ser fácil aqui, ó. Pronto. Maçã branca. O que acontece com ela? E até ela ficou azul. Mas eu não ganhei nenhum efeito. Bom, eu realmente não entendi o que mudou. De qualquer forma, vamos pra lá agora procurar os minérios rosa. Mano, agora que a gente conseguiu, achei o coelhinho, tá tudo muito mais fácil. Olha a outra ali, ó. Eu tava pensando em minerar numa caverna, mas se eu não me engano, eu já minei em caverna uma vez no Aedra e não deu muito certo, não, honestamente. Acho que explorando é mais funcional. Vamos tentar ir pra lá. Ó, e o que essa nuvem rosa faz, será? Porque nós já testamos a nuvem branca, a azul, tem a rosa e tem a amarela, né? Nossa, olha quanto minério! Deixa eu pegar tudo aqui, porque a gente vai ficando tunado daí. Bom, ó. Cadê o algodão doce? Ali, ó. Ó, de zenith a gente já tem o suficiente pra fazer todas as ferramentas. A gente só precisa de gravitiate agora. Como gravitiate é extremamente difícil de conseguir, se a gente pegar pelo menos um peitoral já vai tá ótimo. Ó, tem mais, tem mais ali, ó. Cês tão vendo? Bem ali no fundinho. Vamos dar a gente pegar aqueles ali. Ah, e gente, eu dei uma pesquisada aqui. Lembra que a gente tava procurando o Gold Amber pra misturar com o zenith e com essa bola azul aqui pra fazer esse Aetherium Core pra poder fazer o baú? Então, o Gold Amber, eu descobri. A gente tem que ter um machado do nível roxo pra cima e quebrar aquela árvore dourada. E como a gente tem o machadinho do mais fraco que tem, por isso que eu não tava dropando. Então, nós vamos ter que fazer o machado tunado quando eu chegar em casa só. Parece fácil. Bom, vamos ali pegar os minérios que tem ali, né? Tamo precisando. Nossa, tá meio longe, né? Será que vai dar certo? Olha, pior que eu acho que sim. Mano, voar com o coelho é mil vezes melhor do que voar, mano, com o paraquedas. Tamo junto demais, tá bom, algodão doce? Tamo junto demais. Já vamos resolver a nossa briga aqui com essa nuvem aqui chata? Tome. Aqui, ó. Tô vendo o minério rosa. Tá um pouquinho abaixo ali, ó. Tá vendo onde eu tô? Eu acho que... Peraí. Eu acho que é aqui, olha. Ah, verdade! Não, o minério sobe, então não preciso me preocupar. Poxa, agora ficou fácil. Eu tinha esquecido desse detalhe lindo. Que eu posso quebrar o minério aonde for que ele vai subir pras alturas aqui pra gente. Por sinal, a nossa picareta está quase quebrando. Falta, tipo, nada pra quebrar praticamente. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer um altar. E nesse altar eu vou colocar a picareta com os ambrosio. Mas por que? Você pergunta lá, Jota. Porque pra fazer um altar eu gasto um zanite e oito pedras. Pra fazer uma picareta eu gasto três zanites. Então vale a pena demais. Enquanto isso, eu fico livre pra olhar se eu acho mais minério rosa. Ó, tem um bem ali, tão vendo? E agora que eu lembrei que dá pra quebrar o minério que ele vai subir, não tem mais com o que me preocupar, não. Ali eu consigo chegar, né? Uh, ali tem três, quatro. Vai ser ali que a gente vai. Ó, tem três ali e mais um. Tem mais um ali naquele canto. Tá, vamos pegar esses daqui então que a gente viu aqui nessa ilha e vamos pra casa daí. Já foi aí, picareta? Não. Enquanto isso, deixa eu pegar o nosso livro pra quem mostra as coisas aqui do Adrien. Deixa eu colocar essa massa aqui. Aparentemente, existe algum tipo de veneno aqui no Adder que não tem cura. É totalmente mortal. E essa maçã é a única cura pra ele. Bom, acho que é melhor... Eu não sei o que que é, mas eu acho que é melhor levar ela pra onde eu for agora. Me deixou com certo medo, ainda bem que eu parei pra ler. Bom, de qualquer forma, vamos pra lá. O caminho mais inteligente seria eu voltar pra aquela ilha, pra depois ir pra aquela. Então vamos fazer isso. Na real, pera aí. Não, dá pra eu ir pra lá direto. Só fazer assim, olha. Ah, vai funcionar. Mano, com o algodão doce, a vida virou outra. Eu vou até poder pousar pertinho. Ó, tem um ali, outro aqui, outro aqui. Eu vou pegar esse aqui primeiro que tá mais fácil. Imagina, tem vários aqui que da hora. Mas não, só teve um. Tá, pegamos dois, mas não era três? Aparentemente não. Mas pra lá tinha outro. Vamos pegar. Não, agora que eu tenho esse meio de locomoção, que é levar as nuvens pra onde eu for e depois usar o coelhinho pra planar, mano, tô em outro nível. Ó, 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 olha a inteligência aqui, gente. Aí, ó, pronto. Tá, vamos pra casa. O caminho mais inteligente pra casa é ir no reto e depois virando pra lá. Então, a gente pode passar a pegar aquele ali. Porque ali é uma nuvem azul? Porque se ali for uma nuvem azul, a gente vai ter um montão de minério azul, de nuvem azul fácil. Não vai ter que esquentar nem nada do tipo, isso ia ser muito bom. Vamos ver se vai misturar com as minhas nuvens. Tamo feito. Mano do céu, estamos feitos. Que alegria. Peraí, a nuvem tá querendo andar, a nuvem tá voando. Nossa, agora deu bom, mano. Deu bom demais. Mano, agora não existe local que a gente não possa ir. Temos mais de um pack dessa nuvem azul. Mas, por enquanto, vamos pra casa. Tem alguma coisa pra mim aí, ó, furacãozinha? Argila? Ah, mas ela não dá pra pegar, não. O cara jogou um baguinho no Void. Tem um graveto ali. Ó, as moas. Tá, a nossa casa, se não me engano, é aquela ilha ali. Eita, olha aquela ali. São umas partículas ali, rolou alguma explosão. Olha ali, ó. São uma fumaça preta. Eu vou lá. Eu vou lá fuxicar. Parou? Poxa, só pra eu chegar e parou. Bom, da próxima a gente pode ter a sorte de ver uma mais de perto. Gente, na real, eu percebi que aquela ali não é minha casa, não. Não, coelho, volta aqui. Aquela ali não é minha casa, não. Minha casa é mais pra lá. Daqui já dá pra ver a silhueta da minha casa lá longe, ó. Tão vendo? Bom, estamos em casa aqui agora, junto com o nosso algodão doce bonitinho. Eu fiz uma cerquinha pra ele. É que bonitinho ele, dá uma estufada quando ele pula, ó. Coisa fofa. Tô aqui com ele. Coloquei uma cerquinha pra ele não se perder. Depois eu faço uma coisinha mais bonitinha. Mas ele já é a coisa mais fofa do mundo. E como a gente tinha um altar que eu fiz lá fora e um que eu tinha aqui, eu coloquei os minérios pra esquentar em ambos, pra ir mais rápido. Então temos aqui 17 blocos de gravidade e um montão de zanite. Vamos guardar essa bota de couro que nós não vai precisar mais, né? E com esse minério de gravidade, vamos fazer o quê? O capacete, né? Um machado, porque a gente não tem machado ainda. Rosa é o novo azul. E com seis que sobrou, dá pra fazer o quê? Dá pra fazer um escudo, mas eu nem uso tanto. A espada não vai mudar muito o dano. A luva eu quero roxa. Vou fazer uma bota e por enquanto uma pá. Pronto. Agora com esse daqui eu vou fazer a calça roxa. O capacete, que eu não vou usar sempre, porque eu não gosto. Você vê que ele é bonitinho, né? Tá fofo. Normalmente esse capacete de mod tampa a minha cara toda, mas que tá bom. E dois anéis. O anel a gente coloca aqui, ó. O escudo não dá pra colocar aqui, por mais que seja daqui. Pra fazer o colar, a gente precisa de linha. Eu acho que a linha a gente vai conseguir em algum local ainda, só não descobrir aonde. E da capa, a única capa que tem, pelo que eu vi aqui, é uma capa da invisibilidade, que a gente vai ter que enxergar um local também. Não, na real tem várias capas aqui, ó. Capa de fênix, capa vermelha, azul, amarela, branca, uma capa doce, capa da agilidade e capa da valquíria. Eu ainda não tenho muitas lãs, então depois eu vou pegar um pouco de lã, aí a gente pode fazer também uma capa pra nós, então. Bom, de qualquer forma, agora eu acho que a gente pode ou ir atrás de enfrentar um boss, ou fazer a nossa casa aqui nessa ilha linda. Bom dia, algodão doce! Tudo bom com você? É, tá bom. Olha os bichos aí atacando nós já. Nesse dia de Minecraft Aether, eu tenho um grande objetivo. Hoje, eu quero fazer uma casa nova, pra gente ter aonde morar nessa ilha aqui, pra poder adotar moas no futuro e também pra se preparar pra enfrentar o primeiro boss aqui dessa dimensão. O rolê é, obviamente, pra fazer uma casa, eu vou precisar de vários recursos, então a gente vai ter que sair e coletar tudo. Mas antes, eu quero fazer um baú mais bonito. Pra quem não tá ligado, esse aqui é o nosso baú. Muito feio. Pra fazer um baú melhor, a gente vai precisar de Sweet Ball e Zenith, se eu não me engano. É, e Golden Amber. Com isso, a gente vai ser a Ethereum Core, que daí faz o baú. A gente não conseguiu fazer aquela, não conseguiu aquela slime amarela até hoje, porque pra conseguir ela, a gente precisava de itens melhores, no caso, um machado melhor. E ontem, a gente saiu em busca de recursos, tanto que agora, olha quanta armadura nós temos. Tamo bom, tamo bom. Então, ó, já que a gente vai morar bem aqui no meio, essas árvores aqui no meinho vai ter que sair, então já vamos testar logo com esse machado aqui. Teoricamente, era quando a gente quebrasse a madeira. Uh, funcionou! O louco, tá droppando um monte, olha. Tá, vamos fazer só três. Pronto, fizemos três Arterium Core. Próximo passo é pegar gelo, então nós vamos ter que pegar gelo com Ice Stone no freezer pra fazer gelo compactado, que pra fazer gelo normal, pega o balde da água. Tá, prontinho, baldinho de madeira. Peraí, tá de noite? O Wilder não era famoso por ser a dimensão que tá sempre de dia? Eita, que doideira, né? Sabe o que eu acho que tá assim mais escurecido? Porque agora deve tá... Porque agora deve tá chovendo. Que brilho foi esse? Ah, foi aquela moa ali. Ah, mano, tem uma moa do nosso lado atacando a gente. Olha a moa Sertão Slime também. Mano, eu vou morrer. Se eu continuar assim, eu morro. Meu Deus. Então, eu acho que tá assim porque pode estar chovendo. E quando chove, obviamente, escurece. Mano, mas olha isso, tá cheio de moa aqui. Então, durante períodos de chuva, spawnam muitas moas. Isso é uma informação útil, na real. Olha, ali, ali, ali. Pra lá tinha várias. Olha a outra ali já de novo. Bom, deixa elas aí, porque o que eu quero é água. Na real, peraí. Mais um balde d'água pra gente fazer algo infinito e levar lá pra casa, ó. Ó, achamos ali uma poça d'água. Mano, olha outra moa ali. Vamos voando, mano, porque não tá seguro aqui não hoje. Bem de como essa chuva tá uma doideira. É moa pra todo lado, essas nuvens atacando a gente. Mano, que situação, né? Espera aí, de acordo com a Segras, falava que essa maçã aqui me tirava dos venenos mortais. Vamos deixar uma moa atacar a gente e ver se a gente consegue sobreviver com essa maçã. Tá, a moa me acertou e eu perdi o efeito. Minha tela tá verde, mas eu perdi aquele efeito ruim. Caraca, olha o outro, olha aqui. Mano, que situação doida. Olha a moa presa do redemunho ali. Vamos usar aqui pra subir pra nossa casa. Ah, não é essa aqui nossa casa, não. Meio que eu vim parar na ilha errada. Bom, vamos aproveitar, vamos pegar madeira. Porque pra fazer nossa casa a gente vai precisar dessas madeiras. Bom, agora vamos pra casa. É pra esse lado aqui agora. Pronto, ó. Vamos pegar toda a água que a gente conseguir aqui em casa e vamos testar colocar elas no freezer. Olha o barulhinho que faz, crocante. Quem acha esse barulho aí crocante aí, comenta e se inscreve, fechou? Boa, temos o primeiro gelo. Bom, vamos ter que fazer isso oito vezes. Então deixa eu fazer aqui que eu já mostro o resultado. Deixa eu só pegar a minha pedra de gelo aqui que eu tenho. Tem, boa. Prontinho, nosso freezer terminou aqui, temos oito gelo compactado. Agora vamos aqui no baúzito, pegamos um Aetherium Core e, mano, será que esse baú faz alguma coisa diferente? Eu fiquei curioso agora. Vamos colocar aqui gelinho compactado, fizemos o baú e olha, Berta, legal, é um baú normal a princípio. Ué, como quebra? Peraí, 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 medo. Quer saber? Na real, deixa esse baú por aí, depois nós vamos fazer com ele. Agora eu quero me preocupar com as coisas da casa. E querendo ou não, para fazer a nossa casa, a gente vai precisar de itens, itens que a gente ainda não tem. Então a gente vai atrás deles agora. Vai precisar de mais madeira, bastante. Eu quero mais dessa mossa e rollstone e quero mais pedra também, que é a rollstone normal. Vamos pegar esses itens para a gente poder começar a fazer a nossa casita. Não é não, Gudão Doce? Vamos. Agora que eu brilho para pensar, tem muita coisa no Aether que você libera depois que você derrota alguns chefões. Será que depois que derrotar algum chefão eu vou poder quebrar esse baú? Olha lá, isso é uma isso é uma dúvida interessante, né? Se parar para pensar só um pouquinho mais para longe para não pegar as madeiras de casa, né? Porque não quero deixar nossa casa feia e outra coisa que eu queria aproveitar fazer também era ficar perto do CD moinhos. Eu quero ver se eles dropam umas barras de ferro para a gente conseguir uma tesoura e com isso a gente conseguir também pegar a lã. Tem um redemoinho ali. Vamos lá, tem dois agora a parte boa que se a gente quiser fazer vidro, a gente está pegando a areia. Tem outro redemoinho ali. Vamos lá, ferro conseguimos. Sai, sai, eu quero ferro. Tomei, conseguimos mais uma areia boa, viu? Mais um ferro e para quem duvida vocês viram, foi sem cartas. Agora vamos focar o nosso tempo em basicamente pegar madeira e pedra. E que serve umas areias também para poder fazer painel de vidro. Mano, tem uma ovelha flutuando aqui. É impressão minha. Ela está mais cheia que as outras, né? Você dropa uma super lã por acaso? Não, se bem que dropou mais que os outros, né? Ó, deu para arar duas vezes, arar virou uma grama o negócio, né? De qualquer forma, agora nosso trabalho se eslumir basicamente pegar mais lã por aí e coletar madeira e também umas areias. Eu tenho quase o suficiente para fazer painel de vidro aqui também. Bom, estamos aqui em casa já. E agora o meu plano é o seguinte, eu quero tirar todas essas árvores que estão aqui por causa que, querendo ou não, eu preciso construir a casa. E elas estão aqui, elas meio que atrapalham. Vou arrumar todo o ambiente e daí depois eu vejo para fazer uma outra casa ou algo do tipo. Quer dizer, outras árvores, né? No caso, a casa já vai estar aqui, mas eu vou precisar de você, sim, algodão doce. Tinha guardado, guardei o coelho, mas vou precisar dele. Tirar essa árvore aqui também, ó. Só mais esse daqui, daí cabe. Sobre as folhas, eu acredito que todas elas vão sendo com o tempo. Ah, já estão saindo algumas, ó. Só dê uma mini ajudinha, porque caso eu queira no futuro, daí eu vou ter alguma dessas folhas aqui. Bom, os próximos passos são arrumar a entrada da casa. Então vamos começar lá aqui, olha. Tá, vai ser bem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu não quero fazer uma casa muito grande, por causa que os meus objetivos com essa casa aqui não são basicamente uma casa gigante. Vai ser uma casinha simples de dois andares. Minha ideia é fazer uma estrutura mais ou menos assim, olha. Algo mais ou menos assim. Aqui embaixo vai ser a nossa plantação. Vocês vão entender quando ficar pronto. Pode ficar tranquilo. Deixa eu tirar essas outras aqui que não vão aparecer. Fazer uma fornalha e vamos esquentar esses seis vidros aqui. Esses areias para virar vidro, com isso a gente vai fazer painel de vidro para colocar aqui, depois ali, depois ali consequentemente. Aqui vai ser a escadinha para entrar na casa. Ó, escada está feita. A gente vai arrumar essa entrada, vou jogar um pouco mais para o lado, para a gente entrar aqui nessa hortinha nossa que a gente vai ter aqui. Aí aqui ó, a gente vai colocar painel de vidro. Tem um painel de vidro que é aqui do Adler que dá para fazer, mas eu vou mandar o papo, ele é muito feio, não rola. Vamos usar esse aqui que é bonitinho. Bom, depois a gente trabalha para conseguir mais. Aqui vai ser o murinho da casa, mas está pegando formato já. Vai ser uma casa pequenininha, mas vai ser boa. Cadê a tesoura? Deixa eu tirar essas folhas aqui. Tem que tirar aquela árvore ali também, pelo jeito. Acho que vou ter que tirar a maioria das árvores e depois vou ter que replantar elas. Mas está tudo bem, vai ficar bonitinho a nossa casa. Pode anotar. Bom, tiramos todas as árvores, eu acho. Agora meio que esperar cair as folhas, né? Bom, sobre o chão da casa, a gente tem algumas opções. Uma delas é esse bloco bonito aqui, chamado Gale Stone. Só que eu não sei como consegue ele ainda, eu acho que deve ser alguma dungeon. Eu posso usar esse bloco da parede, a Rolling Stone, mas acho que não fica tão legal. Tem bloco de pilar, mas eu sei que é só no templo da Valkyrie, que a gente também não conseguiu ir ainda. Olha essa aqui, que linda, Angélica Stone. Será que eu consigo ela? Quer saber? Eu vou tentar, vou fazer essa loucura de 25 desse bloco. Deu aproveito e busco já areia, que a gente vai estar precisando de mais de areia. A gente só tem duas areias e é com ela que a gente consegue. A gente consegue fazer os pais de vidro. E como que seis vidros deu para fazer uma parte ou seis, doze e mais um pouquinho. Talvez dezoito areias, mas abate para dezesseis, porque nós tem duas matemática. Bom, vamos até o templo da para pegar minhas nuvens, né? Acho que é um nome importante. Cadê as nuvens azul aqui? É, vamos para o tempo da Valkyria. Enquanto isso, a gente aproveita e torce para sumir todas as arvinhas pequenas que sobram aqui. Agora, por onde que tem o tempo da Valkyria? Bom, vamos dar reto. Gente, lembra que a gente já achou os furacão preto algumas vezes? A gente estava tentando descobrir o que servia a ele. Então, o furacão branco traz itens do Overworld, o furacão preto traz mobs. Temos um creeper. Vamos explodir ou nossa armadura é boa nem deu dano, quase gostei. Mas enfim, estamos andando aqui em busca de um tempo da Valkyria. E eu acho que estamos próximo já de um porém. Agora o negócio que não cesta é procurar e achar alguma coisa. Olha só como o tempo da Valkyria é da hora. Mano, é algo celestial. Mas de qualquer forma, a gente vai ter um grande desafio para ir até lá. Vamos usar as nuvens azuis para a gente pular mais alto e eu vou ter que pular dessa para essa e dessa para aquela árvore que para aquela árvore para depois subir. E isso se for dar certo. Pula aqui, agora na árvore aqui, depois daquela nuvem ele vai ser um objetivo. Se é que vai dar, né? Boa, estamos chegando, estamos chegando essa nuvem aqui. Não, e o legal é que a gente nem está vindo aqui para enfrentar a Valkyria, até porque a gente nem consegue ainda porque tem que matar o boss que vem antes dela. Mas eu só quero roubar os blocos para nossa casa. Boa, conseguimos. Olha, tem três moas ali, tem uma moa de olho vermelho. Ela é brava? Bom, não sei a parte legal aqui. Acho que a primeira vez que a gente está tendo contato com nuvem dourada. E aqui tem uma nuvem rosa também. Vamos aproveitar e pegar já também que elas fazem. Vamos ter que fazer uns testes depois para ver. De qualquer forma, se eu não me engano, a entrada do tempo da Valkyria é aqui do lado. Olha, bom, eu não vou entrar ainda não. É como eu imaginava, eu ainda não consigo quebrar esses blocos aqui. Porém, os blocos de pilar eu consigo. Bom, de qualquer forma, a Hingia pegou bastante bloco aqui de pilar e já vai ser o suficiente. Aí no futuro, quando a gente conseguir derrotar a Valkyria, a gente vem aqui e pega esses blocos para usar de chão. Agora vamos para casa. Uma coisa que eu estava me perguntando é que esses porquinhos com asas, será que a gente colocar uma cela nele e a gente consegue voar? Ah, fica a pergunta aí, mas vamos flutuar até a nossa casa agora. Isso vai demorar. Bom, com os blocos de pilar em mão agora, a gente pode fazer mais coisas. Deixa eu só guardar o nosso coelhinho aqui. Fica aqui, algodão doce. Ó, já cresceu uma aqui, por sinal. Vamos pegar um bloco que é fácil de quebrar, que teoricamente seria a folha, mas como a gente não tem mais tesoura, não é mais rápido, não. Então deixa eu pensar outro bloco aqui. Aqui, ó, Dirt do Adder. Boa. E vamos espalhar ela pelo chão assim, olha. Aí aqui em cima a gente vai colocar esses pilares que a gente pegou no Templo da Valkyria. Tira essas folhas aqui, ó. Acho que elas bugou e não ia sair. Ó, vou te falar que não é um bloco dourado lá doido, mas é bonito. O que eu gosto dessa casa que a gente está fazendo é que ela é facilmente expandível. Então se eu necessitar de mais coisinhas para ela, é muito fácil aumentar lá para cá, para lá, para cima, para baixo, seja para onde for. Bom, o chão está pronto. Por enquanto, vou deixar aqui tudo com plantação. No final, vou deixar só essa parede aqui, porque eu quero que aqui seja uma área da moa também. Eu pretendo ter uma moa no futuro, né, gente? Agora uma dúvida importante. Existe porta aqui? Pera aí. Ó, a gente tem porta de Skyroot, que é essa madeira normal e tem uma porta de Zanich. Ah, por que não? Modo diferente. Deixa eu lançar aqui a porta de Zanich. Ela precisa de alguma coisa especial para abrir, será? Bom, tem uma placa de pressão de Zanich. Vamos testar ela. Ah, funcionou. Vou te falar que não é a coisa mais bonita do mundo, não, mas a gente está curioso, né? Então por que não? Mano, eu vou mandar o papo com essa porta de Zanich que não ficou doida, não. Não ficou. Acho que é mais o esquema de a gente lançar uma portinha de madeira aqui, ó, normal, ó. Já inverte ela aqui, ó. Maneira. A gente faz uns pilarzinhos aqui, ó, para segurança. E depois você coloca uma tocha aqui igual essa. Nessa parte aqui não vai ter janela. Já nessa daqui vai ter sim. Essa janela é igual nesses três lados para a gente poder ver tudo. E olha, avaliando as opções de janela, eu vou te falar que janela de nuvem azul é da hora, eu gostei. Vamos prosseguir com essa aqui. O telhado, só para não ficar muito fuzuê, vamos fazer esse daqui mesmo. Deixa eu ver como tá ficando, maneiro. Agora só falta fazer aquele estelhadinho chique, né, com escada e tudo mais. Deixa eu pegar esses vidros que eu fiz aqui, ó, já lançar uns painéis. Vidro aqui, vidro aqui assim bonitinho, portinha maneira aqui, e aqui sim a porta de Zanich, porque se eu não me engano, as coisas de Zanich só são ativadas por jogadores. Então se a gente colocar uma moa bonita com as coisinhas aqui, ela não vai escapar nem nada, nem correr perigo. Um ótimo jeito de testar é colocar nosso coelho aqui. Se a gente abrir o barulho de uma porta abrindo do nada, é que eles conseguem sair. O pior que tá ficando uma fofura, né? Eu tô gostando muito. Bom, de qualquer forma, vamos tirar todas essas coisas daqui agora. Olha que ficou bonita a vista até como altar. A gente tem dois, vamos colocar um de cada lado. A cama vai ser aqui, né? Então o freezer pode ser aqui, a bancada de trabalho aqui, fornalha normal. Vou deixar guardado sempre, porque é feia o baú. Opa, quem tá conseguindo quebrar o baú agora? O que aconteceu? O que mudou? Bom, virou o gelo compactado, mas eu consigo graffitar outro baú agora, então tá tranquilo. Talvez eu conseguisse quebrar desde o começo, eu só tava mirando no quentinho errado. Bom, baú aqui, depois eu faço outro pra colocar aqui também. Agora a gente vem aqui, graffita mais dois baús desse daqui. Vamos colocar aqui mesmo, né? Pra ter mais espaço de baú. E aqui a gente faz uma cama de Skyroot. Dá pra fazer mesmo? Tá, aparentemente essa é a única cama que permite a gente dormir aqui no Aether. As outras camas fazem a gente basicamente explodir. Sim, explodir mesmo. Tá, depois nós colocamos outro baú aqui e vamos pegar o resto dos itens. Esse baú aqui é fofo, né? Vou deixar ele aqui por enquanto. Tá, tá fluindo. Agora falta umas tochas e um telhado. Vamos fazer isso aí. E bom, depois de muito tempo eu terminei. Mas antes de mostrar... Então, lembra que eu tava vendo barulho de moa na minha casa toda hora? Aí a resposta. Moa, desculpa te bater, mas desce lá, por favor. Você vai acabar comigo se ficar aqui. Aí ó, a moa desceu, tá até numa nuvem ali. Bom, a parte boa é que agora eu posso mostrar a casa pra vocês. Olha só que maneira. Bom, a casa se consiste no quê? Por enquanto eu tirei algumas áreas, depois vou replantar pra ficar mais bonitinha, né? Coloquei umas folhinhas aqui do lado pra dar uma vida. Fiz o telhado pegando aquelas lãs branca que a gente tinha, misturando com as flores sojas pra fazer roxo. Botei umas folhas bonitas também. Aqui essa linha da plantação e dos pets. Ó, vindo aqui ó, depois eu vou mexer melhor ainda. Tem uma cerquinha, a gente entra aqui. Por enquanto aqui é o quartinho do algodão doce. No futuro eu vou levar ele lá pra cima comigo, vou colocar a moa aqui quando eu arrumar. Dá pra fazer uma mini plantação aqui também depois. Já aqui subindo a escada, temos a porta de casa. E entrar aqui uma casinha simples, com dois baús, o freezer, os altares, o baúzinho azul diferenciado que nós temos, caminha, bloco de zenith, tudo o que a gente precisa. Agora a gente pode fazer outro baú desse e também a gente pode ir atrás de derrotar o primeiro boss aqui do Aether. E a parte boa é que estão vendo aquele buraquito ali ó, na montanha? É a entrada da dungeon do primeiro boss. Então temos um pertinho de casa e a gente vai pra ontem lá. Senhora slide, senhora slide, eu vou colocar uma tocha aqui em casa também pra, né? Né? Entenderam, né? Como é bom ter uma casa? Comentário estranho, né? Mas é isso. Ontem a gente fez uma casa aqui no Aether. Dá um ligue só em como ela tá. Enquanto a gente mostrar ela, eu já tenho que ver aqui se tá tudo certo com o nosso coelhinho, o algodão doce. Tá aqui. Opa, algodão doce, tudo certo? Ah, pode ficar aqui. Porque hoje é dia de doideira. Hoje nós vamos enfrentar o primeiro boss aqui do Aether. Eu havia falado antes que eu queria fazer isso. Porém, eu ainda não tinha criado coragem porque a gente não tinha suficientes. Porém, agora a gente tem uma armadura completa da bomba. Quer dizer, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim. Temos luva. A gente tinha dois anéis de zanite, mas eles quebraram. A gente vai fazer também e pode ter espadas. Fora o escudo que a gente já tem. Deixa ver se a gente tem mais esse minério roxo aqui, além desse bloco. Minério rosa, na real, que a gente faz tudo dele. Faz uma picareta e uma espada. Para esquentar, aparentemente esse minério, tem que jogar ele aqui no altar e esperar com Ambrosium Shard. Primeiro que a gente está sem Ambrosium Shard, eu vou ter que sair minerar. Mas está tranquilo, porque aproveitando, a gente já pega mais Ambrosium também. Para a gente poder pegar as Blueberry que a gente tem e colocar no altar novamente para fazer uma maçã encantada. Eu descobri que essa maçã encantada recupera um pouquinho mais que essa aqui. E como a gente está com pouquíssima comida, vai ser muito bom. Eu sei que parece bobeira, mas pelo menos eu já consigo sentir a diferença enorme que tem uma casa. É só pelo fato de ter uma casa, a gente consegue organizar as plantações. Nossos pets, os nossos itens, os nossos objetivos. Para mim, desde que a gente conseguiu fazer essa casa aqui, parece que o mundo é outro agora. Por falar em outro mundo, a gente também vai precisar sair daqui um pouquinho. Vamos atrás de Ambrosium. E olha só, já achamos os primeiros Ambrosium. A parte boa é que ele sempre tem grande quantidade e ele é o carvão aqui do Aedra, eu acho. Acho que dá para considerar o carvão aqui. Um minério bonitinho. Eu sei que não tem nada a ver, mas sei nem se eu quero comentar isso aqui. Mas eu vou comentar, vai. Se os minérios tivessem gosto, eu acho que o Ambrosium tem gosto de rovo. Sei lá por quê. Bom, ali tem o minério rosa. Vamos já pegar ele então, aproveitando. E eu também estava precisando bastante dessas ice stone aqui para poder fazer outros crafts que usam ela. Então já pega também. É bom que a gente sai para resolver um problema e acaba resolvendo vários, né? E com algodão doce junto é muito mais fácil. Olha o Ambrosium ali, ó. Eu fico me perguntando, mano, o que seria Ambrosium em português? Porque está em inglês, né? Vamos concordar. Nossa, picareta quebrou. Eu acho que a gente não tem escolha fora voltar para casa. Tá, já estou esquentando algumas maçãs aqui para a blueberry, para virar uma enchente de berry, para a gente ter o que comer, né? Vou buscar um pouco mais ainda e já fiz três enchentes de gravity. Antes de eu fazer minha espada ou qualquer coisa do tipo, eu vou atrás de uma mini minerada. Por causa que eu fui fazer uma picareta nova de zanite, a roxinha, a gente só tinha duas e precisa de três. E eu não vou fazer uma picareta de gravity, sendo que eu posso fazer uma espada. Então o meu plano é o seguinte, vou pegar essa picareta de pedra que eu tenho, vou ir lá fazer uma picareta. Vou reparar, ó, já tem as coisas para a picareta aqui. Com a picareta, eu vou estar mais seguro para as próximas coisas. E se eu achar mais um desse daqui, eu pego para fazer uma picareta de gravity. Mas não é prioridade, não. Enquanto isso, vou tentar pegar mais ambrosio para poder fazer maçãs. Bom, vamos com esse daqui por enquanto. E eu pesquisei na internet o que significa ambrosio e eu não achei. Então fica a dúvida aí no ar para quem também ficou com ela. Algodão doce? Ah, você está aqui. Vamos, algodão doce. Vamos para aquele lado agora. Ó, tem ali o minério rosa, dá para a gente pegar ele que a gente vai precisar dele. Tem os ambrosio ali também perto, tem tudo que a gente precisa de aqui. Olha o templo da valquíria que nós vai atacar no futuro ali, ó. Uh, furacão, furacão preto, vamos ver que o mob vai nascer. Não some, eu estou chegando. Não! Que decepção, foi bem quando eu cheguei. Ó, achei um ambrosio aqui, mas achei mais minério rosa. Vamos aproveitar. Eu não consigo com essa picareta. Espera, calma aí. Isso aqui eu consigo, né? Tá, consigo. Mano, eu esqueci, quase que eu quebrei o minério do mais raro lá sem poder. Ali, ó, zanite. Tem que tomar cuidado que tem umas moa perto, então, entendeu? Perigo. Pegar o zanite, dois só e vamos correr. Tá, boa. Vamos voltar para aquele lado agora, sem perder tempo, porque, mano, para a gente ser atacado pelaquelas moa, dois palitos. Ó, de novo ali. Será que a gente consegue agora? Tá, arde. O que você tem para nós aí? Nada. Bom, bancada de trabalho, graveto. Amigo, dá licença. Picareta. Ali, ó. Pronto. Agora, com isso, a gente já tem o suficiente para fazer a espada e a picareta de gravitite. Agora, eu preciso transformar esse um zanite em oito. Eu vi que lá do outro lado tinha, então vamos pegar lá já, por causa que o zanite vai ser importante para a gente fazer os braceletes. Pelo que eu entendi, ou o bracelete faz a gente minerar mais rápido ou ele dá defesa. Não sei qual dos dois, mas já que a gente vai enfrentar um chefão, é melhor a gente levar. Melhor prevenido que remediar, que falam, não é não? Ô, mano, aqui é muito bonito, na moral. Eu fico muito feliz jogando aqui. E é, amigo. Tudo certo? Tome. Um, dois, três. No total, na real, é quatro. Temos um bracelete e outro ali, mas é muito arriscado pegar aquele tão embaixo. Também peguei duas da White Apple, que é a maçã branca. Que para quem não lembra ela, essa maçã, ela cura os efeitos da moa. Então, se a gente for atacar alguma coisa, também a gente vai estar curado daí. Bom, já estamos aqui em casa agora, né? Podemos guardar nossas picaretas reservas. Vamos guardar essa aqui. Eu vou levar esse zanite. Eu não sei se leva a picareta de zanite. Não, eu acho que eu vou deixar aqui porque vai, sei lá, nunca se sabe. Eu vou levar um pouquinho de madeira para essa batalha, porque vai que eu possa construir alguma coisa lá para me defender, algo do tipo. Bom, vamos fazer aqui os dois braceletes. Pronto, também tem os colares, né? Vamos ver se é uma das próximas das a gente consegue linha para fazer os colares. De qualquer forma, espadinha de gravitite e a picareta. O escudo não vou fazer porque eu não estou nem usando o meu de zanite, mas nem de gravitite. E sobrou um bloco de novo. Aqui as massas já estão indo todas. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou levar. Eu acho que a pau não vou usar na batalha. Escudo vou deixar na segunda mão. Vou fazer assim, olha, escudo, armadura completa, luvas, os braceletes que não aparecem mais. Eu estou com aqui, ó, está gastando. Ele gasta com o tempo. Na real, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, é um anel que dá para a gente em velocidade de mineração. Os anéis que existem são o de ferro, que é com ferro, obviamente, ouro e gelo. Eu posso testar todos depois. Eu tenho quatro ferros aqui? Deixa eu ver. Não, eu não tenho nem quatro ouros, nem quatro ferros, então não dá para testar nenhum ainda. Mas fica aí, ó. De qualquer forma, temos berry, maçã, nuvem azul, madeira, todas as ferramentas. Eu acho que não nos falta nada para ir para essa batalha. Até lancei umas tochinhas aqui por segurança. Então, vamos lá, sem medo. Algodão doce, vamos comigo que você vai me levar até a arena. Você não vai entrar no campo de batalha não, fio, por causa que é muito perigoso. Não sei. Real, não sei o que nos espera lá, então não vou arriscar ele nunca nessa vida. Vamos só deixar ele ali pertinho, em alguma área segura e tá bom. Boa, estamos aqui. E agora deixa eu colocar, fazer um buraquito aqui assim, uma salinha. Vai ser mais pequena mesmo, mas essa picareta é boa. E também estou com o anel na velocidade só para a gente deixar aqui o algodão doce. O algodão doce. Vou para a batalha. Toma uma tochinha aí e uma maçã. Depois eu volto, tá? Tem o nosso escudo e vamos entrar lá. Tá, estamos entrando aqui na caverna. Até agora eu já vejo blocos diferentes, mas fora isso, conseguiu quebrar? Olha que isso. A parede está me atacando. Mano, a parede está se desfazendo para me atacar. É todos os blocos da parede ou são esses que têm olho? Eu acho que são esses daqui, ó. Vamos tirar eles aqui e colocar na nossa própria tocha. Ó, aqui tem um baú. Vamos ver o que tem nesse baú. Deixa eu só... Deixa eu ver uma salinha normal ali, baúzinho. O que é isso? O que é isso? O baú ataca, o baú ataca. Aparentemente essa minha espada joga as coisas para cima. E dropou um baú. Boa, tá? Isso aqui vai ser uma armadilha também, será? Não. Peraí, uma pirata de zanite, um dado encantado, tocha e um balde de veneno. Com o balde de veneno, posso colocar veneno em dardo para fazer um dado venenoso. E também posso fazer um remédio. É um baú de Skyroot que está cheio com um veneno mortal. Melhor não beber ele e ele pode usar para fazer dados venenosos. E se você encantar ele, você vai criar uma cura para o veneno. É exatamente o que dizia. Ah, mano. De novo essa armadilha. Que susto. Mano, esse baú é forte, né? Se esse daqui for uma armadilha, eu vou deixar ele bater na gente uma vez para ver. Mano, ele já tira uma vida legal. E a minha armadura é boa. Mano, imagina o chefão. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Toma um dardo aí, vai. Toma um dardo. Toma um dardo. Funciona assim. Peraí, levando enquanto que o balde é de madeira, será que dá mais dano se eu bater nele com o machado? Não sei não. Bom, terminamos essa sala aqui. Aparentemente não tinha nada muito interessante aqui fora aquele balde lá, né? Eu acredito que aquilo ali seja o chefão. Eu não vou lá ainda, não. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, é a sala que a gente já estava, né? Ó, achamos outra saída. Meio que eu estou furando aqui todas as paredes. Para a gente ter uma ideia, pode ter alguma sala secreta aqui. Ah, não tem nada. Então vamos lá tentar atacar o chefão nos desejem sorte, pessoal nos desejem sorte. Beleza, então esta é a última sala que falta o primeiro boss do Aether. Bom, aqui na sala aparentemente não tem nada de mais. Vamos espalhar umas tochas. É uma pedra que tem olho em todos os lados. Estão fazendo muitos sons estranhos aqui e em cima não tem olho, né? Ah, acho que é isso. Bom, eu estou pronto, vamos. Ah, não, 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 não. Parece que eu preciso daquele com uma careta. Tá bom, né? Meu Deus. Calma, sai. Calma, 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 calma. Cadê a saída? Não, pô, saída. Pera, 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 defende. Meu Deus, olha a durabilidade do meu escudo descendo. Calma, calma. Eu soube aqui. Ele sobe também. Não, não, não. Calma, calma. Isso é um problema. Isso é um problema sério. Ele é mais forte do que eu pensava. Eu achei que eu estava tranquilo ainda para derrotar ele. Calma, 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 calma. Eu precisei recuperar a minha vida. Ele não anda em diagonal, aparentemente. Tá, pera. Toma, toma. Mano, eu preciso derrotar esse olho gigante. Eu ainda não posso ter espadada. Então tem que ser com a picareta. Bom, ainda bem que ele fez uma picareta boa. Ai. O problema é que ele consegue ignorar bem a nossa armadura. A gente tem uma armadura boa, mas ele dá muito dano mesmo assim. Mano, olha o que ele fez. Instantaneamente com o nosso escudo. Eu não morrei. Eu não morrei. Calma, eu vou ter que planejar bem bons ataques a partir daqui. Eu acho que o truque para derrotar ele é bater e se movimentar. Ai. Calma, não me encurrala, não me encurrala. Calma, eu vou para cá. Boa. Boa. Tá funcionando, tá funcionando. Calma. Mano, eu não vou perder aqui. Não no primeiro boss. Não no tão fácil. Quer dizer, não está tão fácil assim, né? Tá, calma. Ah, não. Eu pensei que ele tinha ficado perdido ali. Ai. Ai. Não, não, não. Calma, calma, calma. Eu vou ficar girando em círculo, que o movimento fica mais fácil de desviar. Tem umas horas que ele fica meio perdido, mas eu percebi que se ele errar o movimento duas vezes e não funcionar, ele desiste do movimento e tenta outro. Então não dá para tentar enganar ele para ele ficar preso aqui no chão. Ai. Calma, calma. Ô, ele está vermelho. Ele está mais rápido. Ele está mais rápido. Calma, agora eu não posso vacilar. Eu não posso mais parar para comer. Calma, agora eu tenho que focar. Sem perder o mesmo... Calma, calma, calma. Nossa, ele lembra o movimento. Mano, olha a medida. Meu Deus do céu. Conseguimos. Derrotamos o primeiro chefão da Toalite. Agora você vai para a vala, Sliminha. Bom, ganhamos aqui uma chave de bronze e um baú. Temos um baú. Nele temos uma espada flamejante. Vou testar já já. Outra espada flamejante. Docinho de ouro e docinho azul. E uma lança da valquíria. Eu olhei aqui, são todos blocos que não tem crafting. Então meio que são itens saros que a gente tem que dar valor. Tá? Uma espada que dá fogo. Bom, as espadas flamejantes são boas, porque ela tem o mesmo dano da espada de grafitite. Só que dá fogo. E aí, a lança da valquíria, ela dá o mesmo dano. Porém, a diferença é que ela é um pouquinho mais devagar. Mas quem sabe ela seja a chave para poder derrotar a valquíria no templo dela. De qualquer forma, nas próximas batalhas, iremos precisar de um escudo melhor. Bem melhor. Mas, por agora, já estamos começando a nossa grande jornada aqui no Aether. E daqui para frente, eu acho que as coisas vão só melhorar. Agora, a gente precisa de uma moa, que é legal. E também, ir atrás da valquíria. O nosso coelhinho algodão doce, na minha opinião, é a criatura mais fofa do Aether. Mas, tem uma que pode competir com ele logo de frente. Primeiro, algodão doce, você poderia... Sobe aí, sobe aí. Tem que conversar, tem que falar uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Bom dia, gente! Bom, mais um dia de mês lajota. Mais um vídeo pânico de Aether. Série muito doida que eu tô amando fazer. Espero que vocês também, para quem não viu ainda, a playlist completa da descrição para ver todos os episódios. E, hoje, nós estamos na nossa casa. Nossa casa aqui é muito linda. E eu tava pensando uma coisa. Quando a gente fez a nossa casa, a gente fez a janela dela de nuvem azul. Porque é transparente e é bonita. Mas, a nuvem azul é aquela que, quando a gente pisa, a gente voa super alto. Como vai se eu pisar nela aqui, tendo teto? Eita, ó! É como se eu estivesse voando na janela. Mas, não acontece nada, né? Pra quem não tá ligado, ontem a gente foi naquela dungeon ali, olha. Bem ali. A gente derrotou o primeiro chefe do Aether. Ele é o chefão de bronze. O próximo é de prata. Depois o de ouro. E depois o boss final, que nem aparece nessa lista. E, se vocês olharem aqui, tem duas missões interessantes. A primeira é quando os porcos voarem, que é pra gente voar num porco que tem asa. E a do encobadora, que é agora você é minha família, o nome da conquista. Hoje, eu quero trabalhar em cima disso. Na real, o fato de eu ter feito essa parte aqui da casa é especificamente pra isso. Eu também tô pensando em trocar a janela da nossa casa, pra o algodão doce poder ficar aqui em cima com a gente. Deixa eu fazer as contas aqui, peraí. 3, 6, 12, 18, 19, 20. Nossa casa aqui nesse andar usa 20 vidros, no caso. Eu tenho 13 painéis de vidro. Vamos ter que ir até a quantidade de 20. Aí, eu tenho como fazer corante azul? Como eu faço corante azul? No Aether, no caso, né? Isso aqui tá corante azul? Ó, se eu clicar no vidro azul claro aqui. Nesse aqui é o ciano. Clica no vidro azul claro, pode ser. E depois eu clicar no lápis azul, que é o corante aqui. Pra conseguir ele, o único jeito é no lápis azul normal do Minecraft. Já o azul claro é ou com arquidia azul, ou com osso e lápis azul. Então, o que dá a entender é que não tem nenhuma flor aqui do Aether que dê corante azul. Eu achava que aquela maçã azul, a blueberry, funcionava assim. Mas não, não funciona. E essa árvore azul também não dá corante, então nos sobra apenas uma opção. Esse foi minha gata miando. Isso não é uma opção não, tá bom? É os cedemoinhos. Querendo ou não, os cedemoinhos trazem pra nós itens lá do mundo de baixo. Então, existe uma chance que drope lápis lazuli. Se dropar 3, já é o suficiente. E ó, dropou um graveto. Estamos quase lá já, né? Ou não. Slime, pode vir, agora eu tenho uma espada de fogo. É, esse redemoinho não dropou. Aqui eu consigo com essa flor aqui, o corante branco. Na real, o cinza claro, mas eu não quero muito ele. Olhando aqui na lista do mod, a gente só tem flor roxa e branca. E também tem uma folha decorativa de Natal? Legal. Espera, mas e se eu misturar esse corante cinza claro com o corante roxo dali? O que acontece? É um grande nada. Mas bom, voltando pro esqueminha das moas. O que eu quero é domesticar uma moa. E como vocês podem ver, aqui temos uma moa azul, que por sinal não tá atacando a gente, legal. Uma moa laranja, muito fofinha também. E uma moa branca. Essa aqui vai atacar? Não. Teoricamente, as moas funcionam igual as galinhas. Elas podem do nada, dropar um ovo. E dropando um ovo, basicamente a gente vai poder chocar uma moinha. Porém, tem vários tipos de moa de várias cores. E consequentemente, vários tipos. A moa funciona igual o cavalo, pode ter uma velocidade, uma vida ou uma altura de pulo diferente. Eu não sei qual que eu quero ter, tem vários tipos. Tem uma em especial, que eu tô bem na dúvida, que é uma moa que a gente viu lá no templo da valquíria. Que é uma moa rara, uma moa preta de olhos vermelhos. Será que ela é uma super moa? Ó, seguinte, eu tive uma ideia aqui. Não sei se vai funcionar ou não, mas eu vou ficar perto daqueles cidemoinhos ali, ó. Pra ver se consigo lápis lazuli pra fazer o vidro azul. Enquanto isso, eu vou ficar na torcida que alguma dessas moas dropem algum ovo. Porque aí a gente vai poder fazer o teste. Aliás, eu vou precisar derrotar essas plantas aqui, venenosas. Por causa que ela dropa essa pétala de Aeshor. E essa pétala, ela é usada pra alimentar as moas neném. Bom, eu acho que o mais prático é dividir nossos objetivos em partes. Então, primeiro, vamos pegar essa comidinha aqui. Cinco tá bom. Ai, ô, ô, ô. Que isso? Agora, vamos ficar perto das moas aqui na esperança que elas dropem um ovinho, né? Ó, um carvão aqui, ó. Eita, aqui também é perigoso de descer, porque tem pouco slime aqui, ó. Mas ali tem uma moa. Mano, como tem tanto slime aqui... Pronto, quase não tivemos que derrotar slime, né? Quase. Consegui até um flint aqui. É, mas a moa até agora nada. E aí, galera? Droparam algo? Meu Deus do céu, moa! Quase que eu tinha certo. Ela cobre isso daqui? Não. Bom, já que essas moas aqui não estão dropando, eu vou concluir que, por enquanto, elas ainda não estão dropando ovos. Vamos atrás de outras. A parte boa é que, pelo menos, elas não atacaram a gente, né? Mas a gente pode voltar aqui depois. Vou tentar pegar um pouco de areia pra gente fazer os painéis de vidro lá que a gente precisa. Aí, logo em seguida, a gente vai atrás das moas perto do Templo da Valkyria. Se bem que a moa por onde está com a gente, depois a gente derrotou o último chefão ali, né? Será que tem alguma coisa a ver? Na real, eu vou entrar nessa dungeon aqui, já que a gente já explorou ela uma vez. Agora a gente não precisa mais ter medo do que vai ter aqui. E vamos abrir os baús dela aqui. Olha, cascalho! Esse bloco, eu não sabia que vinha. Aqui, ó, a outra entrada. Ó, mais dardo encantado, picareta. Ó, uma capa! Vamos equipar a capa. Que bonitinha, parece um slime azul. Eu quero mais capas. Achei uma outra, mas é igual. Ó, ali tem uma moa, mas essa moa é agressiva. Mano, será que... Ah, não dá. Eu ia tentar roubar o drop bônus que tem aqui no baú. Mano, quer saber? Eu acho que eu vou derrotar esse chefão aqui só pra ver o que dá. Vou tentar trapar ele aqui, né? Só pra, né? Só pra rir. Bom, eu vou tentar derrotar esse chefão aqui, mas de forma bem resumida, porque no último vídeo eu já derrotei ele. Ele não tá tomando dano? Tomou. Ah, ele quebra a parede. Tá bom, tamo aqui quase derrotando ele já. Tá sendo até que facinha agora que a gente já aprendeu a derrotar ele, né? Só essa fase final que ele fica super rápido, que é um pouquinho complicado, mas nada demais. Aí, ó, foi. Vamos ver o que tem aqui. Outra espada de valquíria. Legal. Um escudo de repulsão. Faca de trovão. Legal. Comidinha dourada. E um arco da fênix. Mano, eu equipei o escudo. Olha aqui. Peraí. Bom, essa faca do trovão é bem como diz. Aonde eu acertar ela vai dropar um trovão, por exemplo, ali, ó. Bom, de qualquer forma, a gente conseguiu até aqui bastante loot, né? Vamos pra casa fazer um capacete novo que o nosso quebrou. E vamos ficar perto daquelas moças novamente pra ver se elas vão dropar ovos. Na real, vamos ficar agora já perto delas. Não é não, coelhinho. Porque pelo que eu entendi... Ué, o escudo de repulsão não me defendeu? Mas enfim, pelo que eu entendi, as moças que não atacam a gente são as que podem dropar ovos. Ué, mas as moças que estavam aqui sumiram? Aquela ali é venenosa. Bom, fazer o quê, né? Vamos pra casa, guardar esse montão de coisa. E se preparar pra encontrar uma moa até elas droparem os ovinhos. Na real, elas estão aqui. Já droparam algum ovinho? Não. Bom, mas elas estão aqui até agora. Eu acho que elas não vão embora. Então, mesmo assim, vamos guardar nossos ídios. Gente, gente, gente. Eu tava vindo, eu tava voando até aqui. Quando, de repente, antes de eu pousar pra ficar esperando a moa dropar um ovo, ela dropou. Obrigado, fofo. Ah, obrigado. Obrigado. Temos um ovo azul de moa. Deixa eu ver o livrinho aqui que explica. Um ovo dropado por uma dama azul moa. E se a gente colocar na incubadora, a gente vai ganhar uma moa com três pulos médios. Não entendi isso bem. Pulou no ar. E a moa mais comum de todas. Tá, então a gente fica perto daquela moa dourada. Então, vai conseguir um outro tipo de ovo. É isso? Foi o que eu entendi. Olá, amiga moa. Olha a minério do cara aqui. Ué? Ovo de moa laranja tava aqui na água. Ela é mais ou menos comum. Ela vai dar um pouco menos de pulo, mas ela é mais rápida. É, isso realmente ela é. Tá, agora só pra ficar com chave de ouro aqui, a outra moa vai ter dropado. Aquelas duas ali são de ataque. O olho dela são verdes. Aquela ali é moa de boas. Vai ter o ovo dela aqui. Pera aí. Vou pegar ovo, vou pegar ovo. Sai, 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 sai. Tá, escapamos. Mano, aqui definitivamente não é um local seguro. Tem 40 mil slimes, planta venenosa e briga de moa? Tá, vamos ver esse livro aqui. Ovo de moa branca. Ela vai pular 4 de altura e ela é decentemente rara. Legal. Pera aí. Temos o ovo de moa branca, azul, laranja e tem da moa marrom e da preta. Mano, quer saber? Eu quero ter todas as moas possíveis. Vamos praquele templo da Valkyria que tinha lá longeão e lá a gente vai achar a moa preta. Daí é o marrom, nós vamos ter que procurar também, mas agora nós vamos ter uma família de moas. E vamos pegar esse minério aqui. Dá licença, coelhinho. Vamos pegar esse minério aqui rapidinho, por causa que a gente precisa fazer um capacete novo. Ó, 9 já, boa. Vamos coelhinho. Mano, algodão doce. Ó, tava dizendo que sim aí, ó. Mano, muito companheiro meu, ele sempre tá me ajudando. Mano, o pior é que eu vou falar pra vocês, de verdade mesmo. Eu tava bem desesperançoso, achando que ia dar tudo errado. Quando de repente, bum, começou a dar tudo certo. Eu fiquei muito feliz agora, vocês não têm ideia. Mudou completamente o meu dia e a minha aventura de pai de pet. Acho que não existe uma aventura minha no Minecraft que eu não vire pai de pet, né? Acho que isso é um fato já, né? Ó, a gente vai cair nessa nuvem aqui. Depois dela, a gente vai dar um pouco mais. Pra depois ter o templo da moa. Hoje, até me confundi. É o templo da Valkyria. Ha, 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 ha. E olha só, estamos aqui já no templo da Valkyria, pertinho de casa. E aqui nós temos uma moa meio laranjada, que talvez seja marrom. E temos uma moa azul escura com o olho vermelho. Será que essa é a moa preta? Vamos descobrir aqui, ó. É. Nenhuma delas são atacando a gente. Nossa, olha essa daqui, mano. Ela parece ser até malvada, né? Tenebrosa. Mas, bom, nenhuma delas e nem essa azul aqui e nem o porquinho estão atacando a gente. Então, acho que a única coisa que não sei é ficar aqui tranquilo esperando, né? E aí, vocês já viram falar do mês lajota? Ô, mês lajota é da hora, hein? Dois vídeos todo dia no canal do lajota. Mesmo quando ele para para descansar um pouquinho, porque cansa, né? Mas cansa às vezes. Olha, escudo ativou de nada. Acho que é shift que ativa o escudo. Bom, acho que não me resta muito fora esperar agora, né? Gente, passou tanto tempo que eu até prendi eles aqui para ficar mais fácil. A moa azul acabou de entregar um ovo. Eu vou pegar. Não, deixa ali. E eu acho que eu vi mais um barulho. Então, teoricamente, as duas mojas já... É, temos todos os ovos de moa. Azul. Peraí, deixa eu pesquisar aqui, ó. Ó, moa. Um, dois, três, quatro, cinco. Temos aqui, ó, branco, azul, marrom, preto e laranja. Temos literalmente todos os tipos de ovos de moa. Mano, doido demais. Agora, vamos simplesmente para casa para a gente poder ser feliz sendo pai de pet. Vamos ter vários pets diferenciados, hein? Bom, se passou um tempo, estamos aqui em casa. Eu aproveitei para pegar umas linhas no caminho. Eu peguei o máximo que eu pude, já que é muito difícil conseguir. E também coloquei aqui os vidros para esquentar. Se eu não me engano, tem um vidro aqui nesse baú. Então, com isso, a gente vai poder fazer aqui mais painéis de vidro. E vamos deixar eles brancos mesmo. Assim, ó. Bem bonitinho. Aqui, ó. Pronto. Agora, aqui e aqui. E com isso, a gente vai poder pegar o algodão doce e levar ele lá para cima com a gente. Qual é o algodão doce? Vem cá. Fica aí, algodão doce. Agora, esse é o seu quarto e o meu, no caso, também, né? Vou deixar aqui umas plantinhas para as moas. Eu não acho que elas vão comer, mas mesmo assim, eu quero. Por enquanto, vai ser essa linha pequena, mas depois eu aumento. Deixa eu plantar mais aqui também, não é só para ter plantação bonitinha. Aí, ó. Bem legal, né? Deixa eu guardar o que sobrou aqui. O próximo passo é a gente fazer uma incubadora. Vai usar oito pedras e uma tocha. Para nossa sorte, a gente tem bastante pedra e tocha. Então, pronto. E ó, conquista! Com isso, temos as incubadoras. E agora, o próximo passo é a gente colocá-las aqui. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Em cada uma delas, a gente vai colocar um ovinho de moa. Na real, eu só quero separar uma coisinha aqui, tanto para o ovo laranja quanto o marrom. Deixa eu ver o que fala sobre eles aqui. O ovo marrom não dá nem para colocar aqui e o ovo preto dá. A moa preta consegue pular oito blocos no ar. Não fala sobre a velocidade dela, mas é a mais rara de todas. Que leora, né? Bom, para as moas funcionarem no incubador, a gente precisa colocar tochas aqui. Eu estou com medo de não ser o suficiente. Vamos fazer mais tocha enquanto isso. Cara, mas eu posso acreditar que a gente vai ter moas. Deixa eu guardar esses gravetos aqui do mundo normal, que a gente nunca usa eles. Tá, enquanto isso, já que eu peguei linha, eu vou descer lá com o gudão doce para a gente buscar couro. Porque com o couro, a gente vai poder fazer a sela. Pronto. E ó, as barrinhas já estão subindo. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas pelo menos agora a gente tem bastante coisa. Deixa eu fechar aqui. Gudão doce, vamos buscar a cor. Pronto, já tenho quatro couro. Lá em casa eu tenho no mínimo um, e a gente vai precisar de cinco. Então, já temos a quantidade suficiente. O meu objetivo é ser o mais rápido possível, porque eu não quero perder por nada o nascimento das nossas moazinhas. Elas vão ser tão fofas. Peraí, boi. Escudo. Estou começando a achar que o escudo só funciona às vezes. Ainda não entendi muito bem como ele funciona. Enfim, sela feita. E também, agora que a gente tem linha, a gente pode fazer esse colar, né? Mas deixa para depois. Agora eu quero ver o nascimento dos meus fios. Na real, peraí, que eu acho que tem uma coisa que está faltando. Aqui, se eu não me engano, elas comem essa pétala aqui para o crescimento delas. Bom, gente, vou precisar de vocês também, por sinal, para comentar o nome para cinco moas. Porque eu não vou conseguir arrumar cinco nomes nem ferrando. Mano, será que falta muito? Tá quase lá. Mano, a gente vai ter moas. Que da hora. Mano do céu, tá quase lá. Olha como pouquinho falta. Será que vai nascer todas de uma vez? Será que vai nascer uma só? Como que vai ser? Peraí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu quebrar essa placa de pressão. Que daí eu fico aqui, ó, só esperando. E daí na hora, quando eu precisar sair, eu coloco ela aqui. Mano, eu estou tão animado. Olha só a placação, Chiquinho. Mano, a gente vai ter moa. Isso merece muito gostei, na moralzinha. Ó, ó, ó quanto falta. Nasceu a primeira. A segunda. A terceira. A quarta. E a quinta. Mano do céu. Temos cinco moas. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. E toma aqui. Mano, são nossas. Nós temos as cinco. Ó, tem a branquinha, tem a azulzinha, tem a preta com olho vermelho, tem a linguinha. E tem essa marronzinha aqui que é mais amarelada, né? Foda. Gente, sério. Ó o barulhão que fica. Eu vou esperar elas crescerem agora. Porque daí a gente vai poder montar nelas, na real. Mano, é o poete mais fofo do Minecraft. Bom, só que de qualquer forma, hoje o dia já tá longo. Então, vamos dormir e vamos esperar amanhã pra elas crescerem e a gente poder voar com elas. Gente, seguinte. Eu e o algodão doce aqui, temos uma coisa pra falar pra vocês. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Pra quem não tá entendendo esse barulho que tá tocando aqui assim. São as nossas moas. Deixa eu ir ali, peraí. Gente, que eu sou pai de pet e todo mundo sabe, né? Mas pra quem não viu o último episódio, a gente adotou logo cinco moas. Todas as espécies. E olha que coisinhas mais lindas que a gente tem. A gente tem desde a mais comum, que é azul, até a mais sara. Que ou é a preta ou é essa que é marrom que falam. Mas pra mim é amarelo isso. Mas enfim, eu ainda não sei, né? A gente precisa esperar elas crescerem pra gente poder colocar a cela. E a partir daí, usar elas como meio de locomoção. Mas que elas são as coisas mais fofas do universo elas são. Com certeza. Pra quem ficou curioso sobre esse negócio das moas, mano. Passe aqui na descrição que tem isso completa de Aedra pra ver todos os episódios, fechou? Mas de qualquer forma, hoje nós vamos até o templo da Valkyrie enfrentar ela. E honestamente, isso é um pouco mais difícil do que parece. O que eu tô pensando é o quê? Já que a Valkyrie é um outro boss e a gente não tá, tipo, top 10 forças. O esquema seria eu fazer uma armadura nova. Trocando essa calça de zenith por uma de gravitite. Tendo um capacete e uma calça de gravitite. Eu também queria saber se dava pra gente fazer o colar, luvas e outros anéis. Vamos dar uma olhada aqui. Os colares que nós temos são os de ferro, ouro, zenith e gelo. Ó, como a gente viu, tem quatro tipos desses pendantes. Vamos chamar eles de colares. O ferro, ouro, gelo e o zenith. Pelo que tá descrito aqui, o de ferro e o de ouro são puramente decorativos. Já o de zenith faz a gente minerar mais rápido conforme a nossa vida estiver mais estragada. O de gelo congela todas as águas e lavas perto da gente. O de Dagger Frost, ele joga bola de neve com mais dano. E o Lucky Belt faz os mobs droparem presentes quando forem derrotados. Bom, então, seguindo essa lógica, meio que o que vale a pena fazer tudo de zenith mesmo. Ainda mais agora que a gente vai minerar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Fazer os dois anéis de zenith e o colar. Com isso, a gente vai equipando tudo bonitinho. Eles não aparecem no nosso corpo. Ó, aparece sim o colar aqui, ó. Muito legal. Se tudo estiver correto, agora a gente vai estar minerando bem mais rápido. Então, enquanto as nossas moças não crescem, vamos atrás de todo esse minério de gravitite que a gente puder. E aí, a gente vai estar equipado para enfrentar a Valkyria. Bom, eu sempre vou para esse lado ou para esse. Então, vamos para esse hoje. Que, por sinal, é o lado do portal, onde começou tudo. E, ó, aquela dungeon ali é do último boss. Depois do que está na nossa casa, para vocês terem uma ideia. Em algum momento, a gente vai derrotar ele e vai ser insano. Bom, já estou vendo aqui alguns minérios que a gente quer. Só que o problema é o seguinte. É, a gente não tem como... Pera aí. A gente não vai ter como descer ali, né, para pegar eles. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos derrubar a Marvita aqui. E assim, a gente vai ter blocos. Aliás, o colar está... Meu Deus! Já gastou tudo! Mano, acaba muito rápido. Se eu soubesse que ia gastar tão rápido o colar e os braceletes, eu não tinha usado ainda não. Eu fiz à toa, basicamente, né? Ah, mas acontece, né? Como que fala? É vivendo e aprendendo, né? Mano, e essas nuvens em azul que a gente pegou aqui, elas ajudam demais. Tipo, agora que eu quase caí ali, ó. Graças a elas, eu consegui sobreviver. Eita, vocês viram isso? Tá, retira o que eu disse. Não, para quem não viu, eu vou fazer de novo aqui, ó. Mano, tá. O colar é bom. O colar é bom. Não vou reclamar mais, não. Deixa quieto. O problema mesmo é essa montanha aqui, que não tem nada. Na real, tem bastante... Tem bastante Ambrosium, né? Mas Ambrosium não vai servir para nada agora. A gente precisa mesmo de Gravitite. Levando em conta que agora a gente já tem cinco, a gente já tem um capacete. Daí só vai faltar, basicamente, para a bota, e depois para fazer uma luva. Na real, acho que é uma boa pegar Ambrosium também, né? Parando para pensar, porque eu vou ter que esquentar esses minérios. De qualquer forma, agora é continuar a nossa exploração atrás de minérios. A parte boa é que é até que tranquilinho esquentar todos os minérios, né? Deixa eu dividir aqui em duas fornalhas para ver se vai mais rápido. E também que a gente já tem um bloco aqui, né? Mas ele é de decoração, não sei se eu quero tirar ele. Outra coisa que dá para fazer também é colocar a minha picareta e as outras ferramentas que eu tenho aqui dentro do altar com Ambrosium, que vai esquentar eles. E esquentando eles vai reparar, né? Já essa minha espada não tem como não. Bom, já que a gente pode fazer agora, esperar os minérios esquentar, né? Deixa eu ver se nossas moa cresceu. É? Na real, nenhuma delas cresceu ainda. Nossa, demora bastante, né? E isso que, ó, está sendo as partículas dela, por causa que eu já dei os alimentezinhos que ela pediu. Será que eu preciso colocar a cela nelas? Eu acho muito improvável, mas dá para clicar nelas? É, ainda não funciona não. Acho que a gente vai ter que esperar mesmo. Bom, então, gente, vê se cresce, tá? Tá, então, já que eu vou ter que esperar todos os minérios se esquentar, vou aproveitar que também eu vou fazer gelo, porque fazendo gelo, a gente pode fazer outro baú desse aqui para ficar completinho. E os minérios vão esquentando enquanto isso aqui, ó. O gelo vai fazendo também. Tá bom, ó. Os nossos minérios já esquentaram e eu já estou terminando aqui, ó, de fazer o gelo compactado. Então, só um trabalhinho, mas foi de boa até. Eu separei mais uma daquelas comidinhas para as moas, porque eu quero entregar para algumas... Ah, não precisa. Eu ia entregar para alguma delas para ver se elas iam crescer, mas fora aquela ali, eu acho que todas cresceram, né? Bom, então, deixa o comidinho aqui para outra hora, né? Deixa eu guardar aqui, ó. E vamos fazer nossas coisas enquanto está terminando aqui, olha. Peraí, fica aqui rapidinho, Godão Luz. Ó, primeiro. Opa, botinha a gente já tem, né? Capacete, calça. Estamos agora com armadura completa de Zenith. Luvas, Zenith não, Gravitite, até errei. Eu não sei muito bem o que a luva faz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, aparentemente é uma das melhores armaduras do Aether e essa luva faz parte para completar essa grande armadura aqui. Aí, levando em conta que a gente só não fez o escudo, a gente basicamente tem tudo, tem tudo desse minério. Deixa eu tirar essa fornalha aqui, já que nós não estamos usando ela por enquanto. Vamos guardar ela aqui, ó. Aí, já, já, quando terminar todos os gelos aqui, a gente faz o baú. Mas, agora que a gente está de armadura completa e já temos uma cela, vamos testar a moa. Mano, eu estou pulando um pouquinho alto, né? Mas, peraí. Ah, a armadura completa. Deixa a gente bem mais potente, né? Bom, vamos não usar por enquanto, então. Por causa que eu quero andar de boinha aqui agora. Oi, moas! Sou azul que eu não cresceu ainda, né? Engraçado, né? Bom, vamos começar então pela moazinha laranja aqui, que é bonitinha. E eu não consigo sair daqui com as moas. Bom, peraí, então. Vamos abrir a janela aqui. Aí, se as moas escapar, tudo bem, porque elas são livres, tá ligado? Já que eu sou o pai dela, sou pai de pet, eu não quero trancafiar meus fios para sempre, não. Eles já estão crescidinhos, estão livres. Mas aquele ali que não está... Ó, gente, cuida do azul aí que não cresceu ainda não, tá? Bom, ó. A moa laranja, ela era marcada por ser uma moa rápida. Realmente, ela é bem rápida. E eu consigo subir bem alto com ela, até. Nossa, muito legal, muito legal. Eu quero testar todas as moas. Tem como pegar a cela de volta? Hum, não, eu vou ter que fazer mais celas. Bom, a parte boa é que a maioria das linhas a gente já tem, né? Eu só vou ter que ir atrás de couro. Já que o gelo está fazendo isso, eu vou lá atrás lá. Então, vamos lá, vamos lá pegar a couro. Bom, eu acredito que agora a gente já tem aqui os oito gelos compactados, sim. Vamos fazer o baúzinho aqui, ó. A Ethereum chest. Qual o rolê dele? Não sei, mas eu queria ter um aqui ou aqui, entendeu? Pra combinar, também temos todas as celas agora, mas eu tô com certo receio. Fica aí, algodão doce. Por causa que é o seguinte, nessas horas, eu acabo saindo e entrando do mapa pra salvar a gravação, aqueles ângulos de câmera que o editor coloca. E numa dessas, esse daqui tá normal, mas todas, exceto aquela que tinha colocado cela das moas, voltaram a ser criancinha. Agora a moa branca voltou a ser adulta. Essa aqui é marrom também, que é um pouco rara. A moa azul continua pequena, ela não quer crescer. Ó, a moa laranja aqui, ó. Deixa eu colocar ela lá pra cima de volta. Cadê a moa preta? Mano, ela era a mais rara, não posso perder ela. Queria pelo menos testar. Ah, tá aqui, ó. Oi. Bom, vamos começar então agora pela marrom, que não tava falando sobre ela, mas deixa eu ver. Não é rápida, não. Ó, mas que ela voa alta, ela voa. Olha a altura que a gente tá. Maneira. Vou deixar ela aqui no nosso telhado. A moa azul não cresceu ainda, que é a mais comum. A branquinha, uma das bem, bem de boa também. Aqui, ó. No rolê de voa, ela não deixa de desejar não. Ela voa até que alta, bem legal. Tem uma velocidade boa. Eu acho que até agora ela é a melhor. Por causa que a marrom é meio lardinha. A laranja é muito rápida e voa pouco. Essa aqui tá no meio termo. A azul não dá pra testar, então vamos pra mais rara de todas. A moa preta. Ó, fica até diferente a cela nela. Eu acho que ela pula... Pera aí, ela é rápida? Tá, ela não é tão rápida quanto a laranja, mas ela é rápida. E vamos ver o voo dela. É, definitivamente, até agora, essa é a melhor moa de todas. Agora, o teste que eu quero fazer é voar de moa e algodão doce e a armadura completa ao mesmo tempo. Ó, mas a azul cresceu. Pera aí, então. Godão doce, fica um pouquinho aí, só pra testar aqui. Velocidade boa e três pulos. É um pouquinho melhor que a laranja. Mas ainda é um pouquinho devagar, né? Uma maneira. Agora vamos testar a melhor moa de todos, com a melhor armadura de todas, com o coelho. Velocidade normal e pulo. Com a moa, eu não consigo dar aquele pulo do coelho lá pra frente. Bom, legal. Moa, fiquem aqui. E agora eu vou pegar uns itens pra me equipar, por causa que o meu objetivo agora é ir lá no templo da Valkyria tentar derrotar ela. Ó, eu tenho aqui uma outra espada de fogo, vou levar ela zerinha. Essa faquinha de trovão eu vou guardar pra algum boss que seja em campo aberto, porque a Valkyria é numa sala, então não tem porquê. Vou levar um escudo, uma lança da Valkyria. E esse docinho aqui. Eu não sei muito bem o que que é, mas pra ter tampouco, eu acho que talvez ele dê um esfeito especial. Será que tem alguma coisa no livro aqui? Aparentemente, esse docinho aqui, ele recupera toda a minha fome e é bem útil pra batalha contra bosses. Bom, deixa eu ver o azul então. É a mesma coisa, só que a diferença que esse aqui tem menos. Então vamos levar só o dourado mesmo? E é isso, ó. Temos blocos, temos maçã, comida, recuperação de fome. Ah, não acho que falte nada pra nós. O único rolê é que a nossa piqueta definitivamente não vai conseguir ser arrumada, mas vamos assim mesmo, né? Tanto faz. O que importa é que a gente tá pronto pra batalha. Mudão doce, vamos fazer a história. Bora! E estamos aqui, na entrada do Templo da Valkyria. Bom, por segurança e precaução, vou tampar aqui com a entrada, né? Tinha uma madeira pra sinalizar com a entrada. E vou deixar o algodão doce aqui. Algodão doce, sobreviva, tá bom? Tá, agora a gente vai explorando os caminhos pra olhar todos os baús. Ó, colar de ferro. Vamos começar bem já então com o colarzinho. Tocha, maneiro também. Eita! Calma, calma. Derrota, derrota, derrota. Sai! Sai! Tá, derrotamos uma mímica. Oi, o que é isso? Você quer lutar? Ah, que humaninho fofo. Tá me diminuindo a chan... Ah, tá bom então. Eu vou com a própria espada da Valkyria. Eu não vou fazer uma luta fácil pra você, ela falou. Sai! Sai! Tá bom, tá bom, você venceu. Tá! Medalha de vitória? Deixa eu testar isso daqui uma vez. Ó, recupera tudo mesmo, né? Tá, aparentemente eu derrotei uma Valkyria, mas acho que esse aqui não era o chefão, né? Tava muito fácil pra ser o chefão. Tá, vamos pro segundo andar e vamos ver o que tem aqui no Templo da Valkyria. Tá bom, outro colar de ferro, um dardo de ouro e um dardo venenoso. Aqui, se vocês olharem, tem esse lançador de dardos, né? Eu não tenho nenhum aqui ainda, mas eu vou fazer um depois, pra gente poder lançar dardos no próximo chefão, porque eu acho que pode ser útil. Eu não havia bem tocado o que tinha, mas como nesses baús das Dungeons sempre tem bastante dardo, eu acho que pode ser bem útil nas batalhas, na realidade. Vamos fazer isso nos próximos. Bom, aqui já foi. Uma picareta de zanite, vamos levar. Mais tochas, mais um dardo. O que é isso? Por que você veio junto? Mano, calma, agora complicou. Tá, eu tinha subestimado ela do mesmo jeito que ela subestimou eu. A Valkyria é um pouquinho forte sim, gente. Uma coisa que eu percebi é que é a mesma Valkyria, porque se vocês perceberem, não tem duas ao mesmo tempo aqui nunca. Mas tudo bem, né? Vamos tentando derrotar aqui e vamos avançar até o Templo da Valkyria, né? Quer dizer, esse aqui já é o Templo da Valkyria, mas a sala dela foi a gente poder derrotar ela. Tá, mais dardos, bom. Mais tocha, legal. Vamos coletando tudo o que tiver pra gente aqui. E vamos pro terceiro andar agora. Que susto! Tá, eu acho que... Peraí, 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 ela tá ficando mais forte que a da batalha. A gente derrotou ela três vezes. Quantas vezes vai ela aparecer? Pronto, derrotamos ela quatro vezes já. Aqui tem algo? Não. Que susto, sai! Que? Logo quatro! Calma, eu vou derrotar tudo. Calma, calma, calma isso aqui. Tá. Tá, derrotei outra aqui. Vocês estão brava comigo? Não. Tá, temos seis medalhas. Ué? Um ovo de moa? Ah, vou levar, vai. Mais balde, picareta, dardos... Um lançador de dardo! Vamos testar na Valkyria. E olha, uma descida aqui. Vamos olhar. Na real, primeiro, vamos testar o lança-dardos. Nada? É, não funciona! Dá licença, dá licença. Mas gastou os dardos, não gastou? Gastou. Talvez o dardo envenenado seja melhor. Mas pra conseguir o dardo envenenado, o lançador, precisa de um balde envenenado. A gente não tem. Bom, vamos descer a escada aqui e vamos ver o que tem pra gente. Meu Deus! Eu acho que aqui é a sala final da Valkyria. A gente chega e derrota ela, fala com ela como que é. É igual às outras, essa? Tem uma árvore dourada aqui. Então dá a entender que as árvores douradas são dela. Pedra luminosa, um trono. Não tem nada aqui embaixo. Mais uma árvore pra crescer. Bom, então... Olá, senhorita Valkyria, tudo bom? Bom, basicamente o nome dela é Hershkagel, a rainha das Valkyrias. Eu tenho três opções de perguntas. Adeus, um. Eu gostaria de lutar com você e o que você pode me contar sobre esse local. Vamos aqui primeiro, né? Esse aqui é um santuário. Para nós, Valkyrias, poderemos ficar descansando em paz. Eu vou falar que eu gostaria de derrotar ela. Muito bem, então. Me traga dez medalhas que você pode conseguir derrotando as minhas subordinadas para provar que você é bom o suficiente. E aí a gente pode ver. Aí eu tenho duas opções. Uma falar que eu vou conseguir as medalhas, que eu já tenho oito, preciso de dez. E outra que eu posso aregar. Mas não. Eu vou atrás dessa batalha, Valkyria. Espere. Temos oito medalhas já. Se não me engano, eu tinha uma Valkyria logo aqui. A gente já podia derrotar ela e partir pra batalha, porque aqui não terá medo. Ela tava aqui, olha, eu lembro. Bom, é o seguinte. Só a chefe que mandou. Então, vem pro X1. Mano, eu queria essa espada dela, amor, da hora. Nove. Tá bom, só falta uma medalha. Pelo que eu entendi, se a gente fica andando por aqui, aparecem as Valkyrias. Olha, não falei? Mano, tem mais do que deveria, tem mais do que deveria. Olha a minha vida. Tá, calma. Seria tá difícil com elas, imagina, com a Valkyria final. Eu tenho que tomar cuidado. Bom, de qualquer forma, conseguimos. Vamos atrás da nossa batalha. E olha só, deu tempo até da árvore crescer e agora está na hora da batalha. Valkyria, eu estou pronto. Quero lhe desafiar e que o melhor vença. Eu adoraria lutar com você e eu já tenho as medalhas. Estão aqui. Ela falou... Desculpa, eu não luto com Wikilings. O que é Wikilings? Ela tá me chamando de fracote. Peraí, será que é porque tá bugado aqui com essas medalhas? Peraí, a gente tá de novo aqui. Tá, eu reiniciei o jogo e nasceu uma moa. Tá, peraí. Eu acho que eu vou ter que... Desculpa, moa. Agora que eu reiniciei o mapa, até nasceu uma moa aqui, né? Vamos ver se agora vai funcionar. 10 medalhas, quero lutar com você e toma as medalhas. Ok? Vamos começar? Tá, acho que ela vai esperar dar o primeiro ataque. Tá, temos aqui dardos, temos aqui o escudo, temos aqui essa espada por precaução. Você tá pronta? Então, Valkyria, que o melhor vença. Ah, esse aqui não tá funcionando? Então ela falou, se você quer me lutar comigo, comece a qualquer momento. Então, bora! Tá, apareceu a barra de boss dela. Apareceu a barra de boss dela. Vamos lutar. Tá, ela tá me atacando. Tá, ela tá me atacando. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Mas peraí, esse escudo tá batendo junto. Sai, Valkyria. Sai! Ela me deu um trovão! Calma, calma. Deixa eu dar a espada de fogo, espada de fogo. Espada de fogo dá pouco dano, porque a espada é da Valkyria. Tá, peraí. Aprendi mesmo que vai ser mais difícil que eu... Meu Deus! Isso que é mais difícil que eu esperava. Calma, eu preciso só me alimentar. Dá licença. Sai. Sai, sai. Enquanto eu não deixei ela chegar perto, eu tô até que bem. Só ficar rodeando ela, batendo assim. E correr desses trovão, que eles são as piores coisas que podem acontecer. Meu Deus, quase pegou em mim. Aproveita agora e encurrala ela, encurrala ela. Sai, não deixa ela bater em mim. Se ela bater em mim, eu vou tomar muito dano. Olha minha vida. Eu tô tomando muito dano. Calma, calma, calma. Deixa eu pular aqui na água. Boa. Já tá na metade da vida dela. Calma, mano. Já acabou pra você, Valkyria. Toma aqui. Nossa, mano, tá... Calma, tem que tomar muito cuidado. Tem uns ataques que ela dá do nada, que eu perco muita vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, calma. Me encurralou, calma. Ela tá perdendo pouca vida agora. Tá. Acabei de perceber que dá pra defender com esse escudo aqui. Não vale a pena, não vale a pena. Calma, tô pra morrer. Homem. Tá, falta pouco. Falta pouco. E... Toma! Boa! Derrotamos a Valkyria. Boa! Conseguimos! E aqui está a sala do baú dela. Com isso, conseguimos uma espada de ouro normal e uma chave de prata. E com isso, conseguimos uma capa de Valkyria, uma pá de Valkyria, um machado de Valkyria e um peitoral de Netuno. Mais comidinhas e uma capa da invisibilidade. Começando pela capa da invisibilidade, nada que eu uso aparece. E creio eu que eu também seja invisível para mobs. Já com a capa da Valkyria, eu fico bonitão. Ah, basicamente, quando eu estou com essa capa, eu fico mais leve do que o ar e eu posso cair devagarinho. Basicamente, é aquele efeito quando a gente está com uma moa ou com um coelho. É bem bom. Já esse peitoral de Netuno, aparentemente, é uma armadura muito forte e boa para enfrentar coisas debaixo da água. Mas, no momento, eu não tenho... Acho que não tem dungeon debaixo da água, então não é muito útil para nós. Eu olhei aqui também, pesquisando, eu achei, além de um disco musical da Valkyria, temos a Lance que já temos. E temos desde luvas até uma armadura completa. Então, eu vou ver se eu derroto mais Valkyrias depois. Mas, por agora, conseguimos. Podemos nos preparar para ir para o penúltimo boss do Aether. Ah, e agora dá para quebrar aqui? Dá. Boa. Então, vamos até o Agudão Doce. Bora, Agudão Doce. Missão dada, a missão cumprida. Vencemos. Vamos dar um pouquinho desses blocos também, né? Por que não? Sabe, hoje é um daqueles dias que a gente fala, deu tudo errado e ainda pode piorar. Para quem não está ligado, eu derrotei a Valkyria ontem, nesse templo aqui enorme, gigantesco. E digamos que o templo da Valkyria não tem nenhuma ilha por perto. E para voltar para casa, eu usava um coelhinho, o Agudão Doce. Mas não ganhou no Helio mais. Então, não tem como voltar para casa, eu acho. Se bem que, depois que eu derrotei a Valkyria, eu ganhei essa capa aqui, que faz eu ter queda lenta, olha. Quer saber? Vamos testar. Vamos pular nessa ilha aqui e vamos ver se o Agudão Doce veio para cá. E outra coisa que não sai da minha cabeça é esses itens da Valkyria. Por mais que a Valkyria tenha vários drops legais, eu só consegui um mapa, um machado e uma capa. Eu queria outros itens da Valkyria. Ah, você está aí, Agudão Doce. Agora sim, hein. Bora. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu estou bom. Mano, e olha só que interessante. Nesse tempo que a gente saiu e entrou do mapa, as coisas bugam. Então, as nossas moças que tinham celas voltaram a ser criancinhas. Elas estão crescendo de novo. Só a maior laranja que persistiu. Vamos combinar que isso é uma baita de uma doideira, mas eu não sei o que fazer sobre. Mas, de qualquer forma, eu tenho um objetivo. Primeiro de tudo, dá licença ao Agudão Doce. Deixa eu guardar todas essas coisas que a gente pegou ali na dungeon. Ó, tudo que é diferenciado eu coloquei aqui. Eu estava pensando no quê? O próximo boss que a gente pode derrotar é o que está embaixo da nossa casa. O Deus do Sol. Porém, se vocês olharem aqui os itens da Valkyria, tem uma armadura completa. E, para ser sincero, eu quero essa armadura, porque ela é melhor do que a de Gravitic que eu estou até agora. E, como eu vou enfrentar um dos bosses mais fortes, eu acho que a gente tem que estar equipado. Sem falar que, se eu entrei no Adria para zerar o Adria, eu quero realmente zerar. Bom, uma coisa que eu posso fazer é pegar esse lançador de dardo que eu tenho aqui, ó. E esse balde de veneno e misturar eles na bancada de trabalho. Porque aí, meu lançador de dado vai ser um lançador de dado de dardo venenoso. Aí, eu tenho três opções. Dardo venenoso, dardo encantado e o normal que eu não tenho aqui. O que eu quero usar é o venenoso mesmo para testar. Esse arco de fênix também seria bem legal de testar. Mas eu não tenho flechas ainda. Se eu quiser fazer também mais dardos para o nosso lançador de dardos, eu preciso de um balde de veneno e dardos, que, na real, é meio chatinho de fazer. Então, vamos só levar o que a gente já tem aqui, por enquanto. É o Godão Doce? Vamos sair em busca das nossas missões, não é não, moa? As opções que eu tenho são, basicamente, em enfrentar aquela pedra de novo, que a gente já derrotou umas duas vezes, e as valquírias. Vamos começar com a valquíria, porque ela é novidade para a gente. Então, vamos ver o que ela pode fornecer. Eu também tirei a minha capa da valquíria, porque ela faz o algodão doce. Não dá esses pulinhos aqui, assim, ó. Que vai a gente flutuar. Mas eu posso levar a capa da invisibilidade, que vai ser bem útil. Porém, por agora, a gente precisa andar. E vamos para o templo da valquíria, que a gente conseguiu achar nossas moças. Vocês lembram dele? Estamos aqui já no templo da valquíria. O algodão doce está em posição. E o único problema é que eu esqueci de trazer as medalhas que eu já tinha. Significa que eu vou ter que ir atrás de outras. Mas, para ser sincero, eu não acho que seja um problema, não. Olha, ovo de moa azul. Tem muitas coisas dos baús aqui que eu não vou pegar, porque basicamente já tem, então não vou precisar, né? Então, eu vim aqui mesmo para derrotar a valquíria rapidão e pegar os itens que a gente vai conseguir com ela. Já temos três medalhas aqui da valquíria. Queremos mais baús com itens. Ó, conseguimos um anel de zenith e um balde de poção, que na real é útil. Tá, só falta essa daqui, então vai dar bom. Vamos lá. Aqui, ó. Valkíria, chefe, já está aqui. Então, bora para a batalha. Tá, até que não foi difícil, não. Vamos abrir o baú aqui e... Uh, picadinha de valquíria. E a luva! Oh, já viu coisas que eu queria aqui. Pá, eu já tenho, né? Não valeu mais, não. Mas temos mais parte da armadura de Netuno também. Eu queria essas luvas de valquíria, porque eu queria saber para que elas servem. A armadura completa de valquíria faz a gente poder voar. Peraí, será que se eu derrotar a valquíria pode vir a armadura dela aqui? Bom, mas eu também quero derrotar aquele boss lá que tem... Deixa eu ver se isso aqui é bom. Ó, quero derrotar aquele boss que fica debaixo da terra, que é uma pedra, sabe? Por causa que agora a gente tem uma picareta diferenciada. Então eu quero dizer só que essa picareta, como que fica a batalha contra ele, sabe? Godão doce, vamos. A parte boa é que como a gente consegue praticamente voar atualmente, achar uma dungeon dessas aqui no mapa não é tão difícil não, na real. Estou adiantando um pouco para lá, eu acho que vou conseguir achar uma já. Ó, antes de começar a batalha aqui com o cara da boss de pedra, eu vou colocar minha capa da invisibilidade. Eu quero ver o que acontece se eu abrir com um baú de mímica aqui, se ele vai me atacar, eu quero saber o que vai rolar, entendeu? Então vamos abrir aqui os baús e ver se aparece alguma mímica. É, pelo jeito não teve nenhuma, não teve nem uma para contar a história. Bom, mas a gente pode atacar o boss ainda e ver se ele vai atacar a gente, ou não? Vou botar umas tochinhas aqui, né? Porque está meio escuro, mas está tudo bem, né? Tá, vamos testar. Vamos ver se ele vai... Pera, eu vou correr para cá. Estou totalmente invisível. Tá, ele me vê, ele me vê. Então deixa eu tirar a capa, porque eu preciso me ver também. Agora vamos testar a picareta da Valkyria para derrotar ele. Olha lá, acho que está funcionando bem. Ele está ficando meio que paralisado no ar, vocês estão vendo? Eu não sei se é tipo assim, eu que estou mandando bem, ou é feito da picareta, mas para mim ele está ficando toda hora paralisado no ar, sabe? Olha isso. Ó, está bem mais fácil assim que ele está paralisado agora. Ah, o meu esqueminha aqui, já que minha picareta está deixando ele meio lento, fica mais fácil, ó. É só andar na diagonal. Aí, ó. Para ser sincero, não foi difícil não dessa vez, porque essa picareta está bem mais de boinha. Conseguimos uma capa de agilidade. Uh, valeu a pena. Três itens novos. Tá, um martelo de note e um cloud staff. O que é aquilo? Ah, nossa, nasceu aqui. Tá, o que é esse cloud staff? Tem duas nuvens aqui me protegendo, talvez? Vamos ver no livrinho. É, basicamente elas funcionam assim, elas atiram bolas de neve para me proteger. E o martelo de note. Ó. Ó, mano. Muito doido. Valeu a pena demais. Bom, eu vi que aqui perto tem dois templos da Valkyria. Vamos neles dois logo de cara, que a gente vai enfrentar tudo que dá ao mesmo tempo. Ainda mais porque agora a gente tem dois itens de batalha novo, vai ficar bem mais fácil. Ah, e tem a capa da agilidade, que eu também não testei, né? O que essa capa faz é fazer eu subir blocos automaticamente, ó. Por exemplo, assim, ó. Não sou eu que tô apertando espaço. É, é útil e não é ao mesmo tempo. Bom, ali tem dois templos da Valkyria. Vamos lá e vamos testar esses novos recursos que a gente já conseguiu. E vamos coletar mais itens da hora. Mano, agora eu animei. Agora eu animei. Bom, aqui está a Valkyria. E vamos testar os nossos novos itens contra ela. Quero lutar e tô pronto. Tá, eu já peguei 20 medalhas. Agora tem uns 10 aqui, né? Só pra poder enfrentar os dois templos logo de uma vez. Tá, peraí. Eu ativo isso. Tá aqui perto de mim. Tá, o coelhinho tá pronto também. E agora martelo de noite. Que não funcionou. Ó, tá caindo gelinho. Tá, o martelo de noite não funciona muito bem, né? Ó, vamos acabar com isso aqui logo, vai. Tá, estamos aqui agora com a chave de prata novamente. E vou dizer que essa batalha foi bem mais difícil. Pelo fato de a gente estar com o algodão doce aqui. Acho que atrapalhou bastante, na real. Mas tudo bem. Temos aqui bota e capacete da Valkyria. Então agora já podemos começar a construir ou fazer a nossa armadura de Valkyria. Vamos ver se naquele outro templo a gente consegue o resto já. Pronto. Mais uma Valkyria derrotada e... Ué, o que que é isso aqui? Lightning Sword. Hum, espada nova. Dá o mesmo dano que essa de fogo. Vamos testar ela. Gominha de mascar. Regeneration Stone. Não sei o que que é isso, vou testar também. E o resto da armadura de Valkyria. Peraí, deixa eu ver esse aqui. O algodão doce, dá licença rapidinho aqui. Estamos com a armadura completa de Valkyria. Peraí, tem espada de Valkyria? Ah, tem esse aqui, né? Já tô com essa espada, né? Ó, daqui a gente tem tudo, até a capa. A única coisa que a gente não tem da Valkyria é o disco, mas tanto faz o disco. Vamos testar essa armadura aqui. A gente pode voar igual no criativo. Mas não é por muito tempo também, mas dá pra voar um pouco. Eu queria testar essa espada também, né? Mano, a gente vai conseguir todos os itens mais fortes aqui. Aqui, ó, uma mímica. Tá bom, eu tomei a conclusão que essa espada, ela é barulhenta, mas ela é obviamente bem melhor do que a outra, mano. Meu Deus. Bom, digamos que itens não faltam mais pra gente, né? Meu Deus do céu, quanta coisa a gente acabou pegando no final de tudo. Eu tava pensando aqui, na real, levando em conta a nossa condição PVP fisística atual, que a gente tem uma armadura completa de Valkyria. Temos um escudo, uma... Olha, ele duplicou. Mas, ué, duplicou? Ó, pedra da regeneração. Um tesouro achado nas dungeons de prata. Essa pedra, quando vestida, ela se sente viva, saudável. E ela ajuda a gente a regenerar. Eu não sei se duplicou ou se eu tive duas ao total. Bom, não vamos reclamar, né? Temos aqui nosso pedestal de ferro também. Temos aqui umas ferramentas de Valkyria, que eu não sei se eu vou utilizar ou não. Eu acho que não. E o anel de Zanit, que nós não vamos utilizar. Então, agora, amiga Mua Azul, que pela primeira vez veio, tá grande aqui em casa. Amiga Mua Preta, rara. Amiga Mua Marrom do Teado. Amiga Mua Laranja da árvore. E calma aí, gente. Calma aí que falta uma, mano. Eu sou um ótimo pai de pet. Eu não vou esquecer das minhas moas. Mano, cadê minha Mua Branca? Será que ela tá na dungeon do Chefão? Não, não tá. Não tá, não tá bom. Bom, de qualquer forma, daqui a pouco a gente acha ela. Que agora está na hora de enfrentar um dos chefes mais fortes do Aether. O Deus do Sol. Bom, sem mais delongas. Vamos para essa batalha que pode custar nossas vidas. Você certamente é uma alma muito encorajada e brava por ter entrado nesse local. Vai embora, humano. Você não tem objetivos aqui. Sua presença me incomoda. Você não tem medo da minha aura queimante? Eu não tenho nada para oferecer para você, idiota. Me deixa em paz. Eu acho que você é ignorante, né? Você realmente sabe quem eu sou? Eu sou o Espírito do Sol. E eu faço o Aether sempre estar de dia. O quanto eu estiver vivo, o Sol nunca irá se pôr no Aether. O meu corpo queima com a raiva de milhares de bestas. Nenhum homem, nem herói e nem vilão pode me machucar. E você não é uma exceção. Você deseja desafiar o Deus do Sol? Você é louco. Pare de me insultar, senão você vai se arrepender. E esse é o seu final aviso. Saia agora ou prepare-se para queimar. É o seguinte, Deus do Sol. Eu não tenho medo. Como você desejou, agora a sua morte vai ser lenta e agonizante. Pó vindo, Deus do Sol. O boss final do Aether. Então, esse é um dos bosses mais fortes do Aether. Vamos tentar derrotar ele aqui agora. Vamos ver no que vai dar. Até agora eu não acertei nenhum dano nele. Talvez tenha alguma mecânica especial. Eu esqueci o meu escudo aqui. Eu não trouxe escudo, mas não tem problema. Dá para eu bater nessa bola de fogo que ele taca? Dá, pera. Vamos tentar, em vez de bater nele, tacar as coisas dele de volta nele. Pera, vou tentar apagar essas quatro Nether Hacks dele aqui. Ver se acontece alguma coisa. Sai de perto, sai de perto. Vamos ver se agora dá para atacar ele. Não. Tá, então mesmo apagando fogo, eu ainda não consigo causar dano a ele. Qual o segredo para derrotar esse Deus do Sol? Calma. Eu estou achando que essas bolas aqui que ele está atacando que é o segredo. Só que como vocês podem ver, elas andam de forma muito estranha. Tem que achar a oportunidade perfeita para jogar uma nele. Ó, ele que jogou essa bola azul aqui. Não fui eu. Pera aí. Acertei! Boa! Conseguimos! Tá, pera. Ele chamou algum subordinado aqui para defender ele. Tá, descobri já então. Tá, então temos que acertar essas bolas de gelo que ele solta de vez em quando. Não sei por qual motivo. Agora que eu já entendi a fraqueza dele, é o primeiro passeio do aquele dele e vai ser atacado. Ó, já toma outra. Agora tem que acertar esse soldado de fogo que ele solta. Boa! Boa, 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 boa. Tá, já foi um pouco da vida dele. Tá, de novo. Boa! Toma a martelada do Note aí, vai! Mano, já foi metade da vida dele. Aqui para frente é só ter sorte que vai estar tudo certo aqui, ó. Toma! Errei. Calma, tem aquela ali. Tem aquela ali. Errei. Tá, calma, calma, calma. Metade da vida dele já foi. A parte mais difícil já foi, teoricamente. Quero aprender a derrotar o boss. Agora, vertelute. Ah, você tá ferrado. Foi, boa. Tá, boa. Toma aqui. Boa! Eu percebi que o maior problema atualmente é esse bichinho, porque não é a única coisa que me dá dano. Então vamos esquivar dele sempre. Agora voltar a atacar o boss. Olha a vida dele. Tá indo, tá indo. Para um cara que era para ser tão forte, não era para ele não ter coragem de me bater, né? Ele só pede ajudinha para os outros, né? Essas nuvens que eu estou aqui estão me atrapalhando no final. Eu vou paralisar elas. Boa! Tá, a vida dele está diminuindo cada vez mais. Boa, derrotamos. Tá, agora é só derrotar ele. Vai, bora. Se eu tivesse aquele arco da Fênix lá, agora ia ser bom. Mas calma, falta pouco. Deixa eu bater na parede. Arrumar o curso e... Tome! Yo! Pode vir. Pode vir. Pode vir que acabou agora. Boa! E ele falou. Estou um pouco gelado. Esse é o sentimento da dor. Com isso, ganhamos a chave de ouro. Derrotamos o boss de ouro e liberamos a conquista secreta de derrotar o boss de platina. Ganhamos o altar do sol e uma chave de ouro. Com isso, temos um peitoral de obsidiana, coisa nova. Um cabacete de Fênix. Uma luva de gravitite. Um life charge. E um iron bubble. Vamos ver pra que serve isso aqui tudo. Bom, com essa armadura da Fênix, se a gente encostar na água, ela vira de obsidiana. E com ela, completa a gente ganha resistência ao fogo. Já a obsidiana, ela basicamente é uma das armaduras mais fortes de todas. Porém, eu acho que eu prefiro de Valkyria, por enquanto. O life charge. Um item muito raro encontrado nessas dungeons de ouro. E usando ele, você vai ganhar um coração extra permanente. Tá? A iron bubble. Uma coisa que é comum de se achar nas dungeons. E faz eu poder respirar na água por mais tempo que o normal. E o altar do sol, com ele a gente pode controlar o tempo. Então, vamos começar assim. Ganhamos mais um coração. Muito bom. E temos o altar do sol. Aparentemente, agora no Aether é possível ficar de noite. Alguma coisa assim, né? Vamos ver. Tá falando que o sol continua se movendo na posição correta. Bom, vou pesquisar um pouco ainda sobre o que eu posso ou não fazer com esse item. Mas, agora, só falta derrotar o último boss. Aquela balê voadora. Tá ligado, moa? Gudão Doce. Nessa batalha final, você vai comigo. Fechou? Ah, então aí tá você, né? Mano, gente. Eu tenho cinco moas, né? Uma moa de cada cor. E a moa branca havia sumido. Mas, então, você tá aí, né? Então, tá bom. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. E aí, bom dia pra você também. Hoje é um dia muito importante, minha cara, moa azul. Pois hoje nós vamos enfrentar o último boss. O mais forte do Aether. O chefe de platina. Eu não sei nem o nome bonitinho dela, mas eu sei que é uma baleia gigante que fica numa ilha que parece uma torre. Pra essa batalha, a gente tem várias possibilidades de itens. A gente tem uma armadura de valquíria, peças de obsidian, de fênix, de gravitite e por aí vai. E coisas de Netuno também. Temos quase uma armadura de Netuno completa. É que, querendo ou não, a gente juntou muita coisa ao longo dessa jornada. Mas uma coisa que é fato é que eu quero usar essas minhas faquinhas de trovão hoje. Tem uma coisa que eu tô precisando fazer desde o começo, que são flechas. Porque eu tenho um arco de fênix e eu literalmente não usei meu arco de fênix até agora. E pra nossa alegria, tem uma planta aqui na nossa casa que ataca a gente. Então vamos testar já. Ah, legal. Peraí, vocês se pararam? Então, está de noite no Aether pela primeira vez na nossa vida. Mano, peraí. Você tá aqui, ó, Guadão Doce? Vamos dar uns olhos nas coisas como que fica. Pra quem não tá ligado, nunca ficou de noite no Aether. Pois aqui no Aether é o local que é sempre sol. E o motivo de estar de noite agora é que a gente derrotou o deus do sol ontem. E ele basicamente impedia que ficasse de noite. E agora que a gente derrotou ele, olha só como que tá aqui. Mano, tá tudo tão diferente. Peraí, será que agora que tá de noite eu consigo mexer aqui nesse relógio? É, não. Bom, de qualquer forma, a gente precisa aproveitar essa ocasião rara. Vamos dar uma voltinha. Bom, estamos aqui na ilha do boss final do Aether. Eu quero dar uma olhada aqui, eu não sei se eu vou entender ele agora, mas eu quero dar uma olhadinha em como que é. Tem nuvem amarela aqui, nuvem branca e uma... Ah, sério que tem uma mímica aqui? Poxa, nem pra ter um baúzinho já com umas coisas legais, já que é o último chefão. Ó, janela potente aqui, olha, de nuvens. O baú do boss final aqui. Uma capa branca, pra que ela serve? Não serve pra nada, só bonitinha mesmo. Vamos usar ela um pouco, porque eu acredito que ela vai ser mais bonita que a nossa capa atual. Ah, ela é muito doida, hum, ela é bonita. Daí aqui é o baú que a gente sabe quando derrotar o chefe, né? E ali em cima vai estar o chefe. Porém, a gente ainda não tem uma coisa que a gente precisa pra poder derrotar esse boss final do Aether, essa baleia gigante aqui. Tem mais uma coisinha que nós temos que fazer antes de poder conseguir lutar com ela. Seguinte, tá de noite, mas eu não vejo por que dormir. Sério, a gente nunca viu a noite aqui no Aether, e é a segunda vez que tá de noite, sei lá, vamos deixar rolar. Achei legal. Tem um item que eu tava querendo fazer, que eu descobri ele hoje ainda. É assim, olha, coloca um graveto e um zanite, é um natura staff. Aparentemente com esse item, eu posso fazer as moas sentarem no chão. Cadê minha moa? Moa, senta. Nem ferrando, que coisa fofa. Levanta, senta. Moa! Gente, vem cá todo mundo, vem cá todo mundo, vem cá todo mundo. Ah não, que coisinha mais fofa. Senta, dá pra ficar em cima aqui, ó. Senta. Tá, temos uma, duas, três, quatro. Falta a moa, a laranja. Será que ela tá no teto? Pra quem não lembra, a nossa moa laranja, ela tem a fama de ficar no telhado toda hora. Ah, achei aqui, ó. Seja que ela é a mais sapeca ali toda, eu vou deixar ela aqui em cima das foias mesmo. Agora sim. Pera aí, não, não, não. Agora sim. Finalmente, um pai de pet com todos os seus pets. A abelha é reoneira. Canta mais linda, né, gente? Moa, vocês vão ficar aqui hoje enquanto eu vou lá enfrentar o boss final, tá bom? A última coisa que falta antes da gente ir pro último boss é enfrentar mais uma vez o deus do sol daquela ilha. Porém, como vocês já viram enfrentando ele ontem, vamos fazer dessa forma, de uma forma mais legal. Que funciona mais ou menos assim. Pô, como vocês podem ver, o algodão doce, ele quer o que tiver no bolo mais do que eu, né, pelo jeito. Vamos ver o que tem aqui. Calça de fênix, bota de gravitite, mais um iron bubble e o que que isso aqui? Pig Slayer. Aparentemente, esse aqui é uma espada que ela pode derrotar qualquer tipo de porco num hit instantâneo. Aí você pensa, mas por que eu ia querer atacar um porquinho? Até aí eu e o Pantufo concorda, mas... Imaginando o Nether, os pigmen. Aí que tá o rolê, aí que tá o rolê. Bom, eu vou enfrentar mais alguns bosses. Vamos ver o que tem aqui. E vai ser mais ou menos assim. Como eu já derrotei a maioria deles, eu só vou derrotar e vamos ver o que tem dentro dos baús. Então, temos um chefe pedra aqui. Vamos ver o que tem pra nós. Um escudo novo, bom. E essa faquinha aqui. Ah, o escudo é bom porque o nosso tá ficando gasto já. Vamos guardar esse aqui de volta pra quem quiser. E tá aqui, ó, pronto. E ó, esse outro boss pedra aqui foi bom também. Aqui, ó, temos várias espadinhas agora de raio. Uma espada de fogo nova que a gente usa bastante, né? E o resto, inútil. E olha só, mano, esse bão aqui trouxe uma coisa diferente. Uma sentry boot. Pra que serve essa bota? A chefe das dungeons de bronze, essas botas protegem você de dano de queda. Ah, não é tão útil não. Vamos ver se é bonita. É, é bonita. Mas no nosso caso não é útil porque a gente já não leva dano pra dano de queda. E só existe a bota disso, ó. É, não tem mais nada. Na real tem um escudo disso, né? Tô olhando aqui. Mas no seu endiache também deve ser útil. Tá. Já derrotamos, acho que foi dois ou três bosses desse daqui. Vamos derrotar umas valquírias agora também. E mais um do sol pra ver no que dá. Baúzinho da moa com algumas comidinhas. Dois pedras de generação, espada trovão e nada demais. Dá pra acumular aqui mais essa daqui, né? Prontinho. Mais uma valquíria derrotada. Vai ser a última essa aqui, depois que eu não quero derrotar mais nenhuma não. E calça de netuno, que eu acho que era a única coisa que a gente não tinha. E luvas. Ah, legal. Boa, bora pra casa e vamos se organizar pra ir atrás do último boss. Gente, cheguei aqui em casa e além de uma das nossas moças ter sumido simplesmente... Ah, você tá aqui? E agora sim a cela. Tô lá na buga isso, né? A gente conseguiu escolher aqui o altar do sol. Posso deixar de noite? É. Oficialmente consigo escolher o horário do dia agora, então. Vamos deixar meio dia. Poxa, bem legal, né? Vamos deixar bem cedinho, então. E vamos fazer duas coisas aqui. A primeira é, eu vou fazer uma cela e nós vai lá pra baixo pra completar uma conquista. Vamos pro templo e depois vamos colocar mais uma cela nessa moca, que eu não sei como que ela bugou. Vou tentar sair e entrar do mapa pra ver se volta daí. Mas bom, vamos lá embaixo pegar as coisas pra fazer uma cela. Bom, uma coisa que vocês sempre puderam ver nas conquistas é que sempre tinha uma largada aqui que a gente nunca fez, que é de voar num porco. Bom, fizemos duas celas, né? Então, por que não, né? Bom, já que fizemos a conquista e deu tudo certo, vamos com o porco até lá a última dungeon, né? Ah, mas ele não voa, ele plana. Mas dá pra ir lá mesmo assim, né? Caraca, eu mal posso acreditar que a gente conseguiu a armadura mais da hora, os itens mais da hora e a gente vai até o último chefão agora. Honestamente, nem parece que isso tá acontecendo de verdade. Eu não sei nem se eu acreditava que a gente ia conseguir chegar tão longe, mano. Bom, de qualquer forma, último pulo aqui. E vamos pra lá. Eita, prelo, porquinho não vai dar conta de ir pra lá, não. Vamos só eu e o algodão doce, senão ele vai... Então vai ter que sacrificar o coitadinho. Eu e o algodão doce é mais garantido de dar certo, por causa que ele voa muito no algodão doce. De qualquer forma, a gente tá com pouquíssima comida, né? Pra aproximar de uma batalha. Espero que dê tudo certo. Uma coisa que eu percebi só agora é que a ilha do Deus do Sol era feita de árvores de ouro. E essa daqui é das árvores azuis, que dão aquelas maçãs brancas que fazem a gente ficar invulnerável ao amor. Já perceberam? Bom, essa aqui é a mesma que a gente foi aquela hora, não é? Uh, remédio. Uma coisa que ataca dardos de remédio. Bom, de qualquer forma, gudão doce, você tava comigo desde o começo, você vai estar comigo aqui no fim. Vamos pra batalha contra o último boss. O boss final do Aether. Bom, estamos aqui, tem aqui esse bloco estranho aqui. Ah, tá bom, ele iniciou a batalha. Na real, peraí, eu consigo descer aqui? Não, e agora? Meu Deus! A Shuisdulf, o rei baleia, o rei baleia. Dá pra atar da flecha? Não, calma. Peraí, se não dá pra atacar flecha, será que vai dar pra atacar relâmpago? Não, não dá. Martelo de note? Mais ou menos. A parte boa é que esse boss, pelo que eu entendi, pra derrotar ele vai ter que ser na mão. E aqui, aqui é a nossa especialidade. Eita, ele tá atacando pedra que explode. Pelo que eu entendi, só dá pra acertar ele quando ele estiver amarelo. Agora foi. Nossa, acertei um combo aqui. Vem. Calma, calma. Não cai, não cai, não cai. Boa, peraí, vou desacertar o trovão dele quando ele cair aqui. Vamos ver se funciona. Não. Nossa, eu quase matei o mesmo. Aparentemente, aquela cloud staff ali não é tão boa não, na real. Calma, boa, boa. Foi, foi, foi. Tá, o truque é a gente se manter aqui embaixo e não cair. Boa, já foi uma boa parte da vida. Tomara que ele não esteja em estágio 2. Tá, do jeito que tá aqui, se a gente continuar tendo sorte, a gente não vai cair e também não vai ficar com fome. Não ficando com fome, a gente consegue sobreviver aqui. A gente só vai perder aqui se a gente ficar com fome. Mano, rei baleia, você vai perder. Mano, se você parar pra pensar, a dimensão do Aedra é uma dimensão aprisionada, porque antes não podia nem ter, não podia nem ter noite, era só sol. Por causa daquele vilão lá, o espírito do sol. E agora tem essa baleia. Boa, já foi metade da vida do rei baleia. Boa, 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 boa. Tá de noite. Tá, calma. Espero que ele até brilha na noite, olha isso. Ele está olhando para a lua? Não, não, não. Ele não pode ficar mais forte de noite. Ele não pode ficar mais forte de noite. Ele muda de cor na noite. Será que ele está ficando mais forte? Nossa, ele me puxou para perto dele. É, definitivamente ele está mais forte. Eu tive sorte que o que a minha armadura refletiu o dano agora. Não, algodão doce, volta aqui. O algodão doce está pegando fogo. Volta aqui, algodão doce. Eu sei que ele fica imortal quando ele está na minha cabeça. Fica aqui, algodão doce. Não sai de perto de mim. Você não vai machucar o algodão doce. Olha o algodão doce. Ah, ele está ali. Meu Deus do céu. Eu achei que o algodão doce tinha caído. Eu estava tão triste. Algo doce, volta aqui. Meu Deus. Eu estava com tanto medo. Tá, falta pouco da vida dele. Falta menos de um quarto. Mano, olha a vida dele. Olha a vida dele. A gente está próximo da vitória. A gente ainda tem chances. Calma aí, equipa tudo. Vou sacar aqui, vou sacar aqui. Olha a nossa. Meu Deus do céu, está acabando aqui. Por algum motivo que eu não senti que eu regeneração, mas não sei se foi das nuvens ou foi da nossa pedra de regeneração, mas o que foi bom foi. Vem, pode vir. Eu não tenho medo. Se prepara para o seu fim. Mais um e eu acabo com você. Vai ser na mão. Derrotamos o último chefão do Aether. Conseguimos, algodão doce. Conseguimos. Aqui no baú. Luvas da força. Uma música. Papai de Fênix. Outra dessa daqui. E um bloco de gravitate. Agora sim. Bom, com isso ganhamos também uma Luvas do Poder, que tem gente um pouquinho mais forte, mas não muita coisa. E agora está na hora da gente finalmente fazer uma coisa que eu sempre quis fazer aqui no Aether. O Dão Doce. A Mimir. Doce sonhos. Finalmente conseguimos. Pegar aqui duas badeiras do Minecraft do mundo normal, fazer uma Jukebox e escutar essa música. E bom, estamos aqui com nossas cinco moas, o algodão doce, nossa armadura. E como vocês podem ver, obviamente, nós dominamos o Aether. Foi uma aventura incrível, de muito sucesso, e eu só tenho a agradecer a vocês. Agora, a pergunta que não quer calar. O que nos resta? O que virá agora? Qual será a nossa próxima aventura? Bom, eu conto com vocês pra estar lá. Tchau. E muito obrigado.